Meia hora atrasados. Muito bem, senhoras e senhores parlamentares, autoridades presentes, conselheiros e presidentes estaduais do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, estudantes e professores, servidores, senhoras e senhores convidados, muito bom dia. É pelo terceiro ano consecutivo que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil realiza o Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo. O evento reúne deputados e senadores, arquitetos e urbanistas, acadêmicos da área e representantes da sociedade para debater os principais temas e proposições legislativas que dizem respeito à arquitetura e urbanismo. O propósito é orientar os parlamentares na defesa da construção de cidades com mais qualidade de vida, respeito ao meio ambiente e à cultura local. Trata-se de um esforço nacional para trazer a arquitetura e urbanismo ao centro do debate público sobre as cidades. Vamos começar, então, a cerimônia de abertura do terceiro Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo, uma realização do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil com o apoio da Câmara dos Deputados. Vamos compor, então, a mesa de abertura e, começando, convidando o senhor presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o arquiteto e urbanista Haroldo Pinheiro Vilar de Queiroz. Representando a Câmara dos Deputados, o arquiteto e urbanista, deputado federal Luiz Carlos Buzato. O senhor representante dos presidentes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo dos Estados, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, do Espírito Santo, o arquiteto e urbanista Tito Augusto Abreu de Carvalho. Queremos registrar aqui um agradecimento ao deputado Luiz Carlos Buzato pelo apoio, que proporcionou o apoio da Câmara dos Deputados para realizar este evento. Agora composta a mesa de abertura, convido todos os presentes a se colocarem em posição de respeito para ouvirmos, então, o hino nacional brasileiro. O Filho do Ipiranga, as margens plácidas, de um povo heróico, drago, reto, um bante, do sol da liberdade, em raízes fúlgidas, brilhão no céu da pátria nesse instante. Se o pego, nós saibam da arte, conseguimos conquistar com o braço forte, em que o seu, com a liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A própria morte, a própria morte, a própria morte, a própria morte, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança que acontece. Sim, teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro respondece. Gigante, milho, a própria natureza, espelha, esporte, pátria do colosso, e o teu futuro espelha, a grandeza, a grandeza, a grandeza, entre outras milhas, do Brasil, a pátria amada, dos reinos deste sol, mais gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, em berço esplêndido, ao som do mar, e a luz do céu profundo, fulguras, oh, Brasil, florão da América, iluminado, do sol do novo mundo, do que a terra, mas da vida, teus meus olhos, milhos cantos, tem mais flores, nossos gostes, tem mais vida, nossa vida, no teu seio, mais amor, pátria amada, o outro salvação, Brasil. De amor eterno, seja símbolo, o lábaro que os tentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas o futuro, e glória no passado, os cegos da justiça, cada forte, verás que o frio teu, não foge a luta, nem tem ninguém, quem te adora, a própria morte, tira pra volar, entre outras ruas, do Brasil é pátria amada, os filhos deste sol, é mais gentil, pátria amada, Brasil. Começamos então agora, composta a mesa de abertura, vamos dar início aos pronunciamentos, desta manhã, os primeiros, lembrando que cada orador tem sete minutos, ok, para a sua fala. Vamos começar com o senhor presidente, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o arquiteto urbanista, Haroldo Pinheiro Vilar de Queiroz. A palavra é sua, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia aos colegas aqui presentes, senhor deputado, colega Busato, muito obrigado por mais uma vez estar conosco, na defesa dos assuntos de interesse da profissão. Eu agradeço também a presença dos colegas, presidentes das entidades nacionais, enfim, nossos companheiros aí de sempre, nessas discussões. É a terceira vez, como já foi dito, que realizamos esse seminário nacional, com o objetivo de ouvir os colegas de todo o país e disciplinar as ações do Cal Brasil aqui em Brasília e que elas estejam alinhadas com as ações dos colegas nos estados, para que tenhamos maior possibilidade de bem assessorar os representantes da sociedade nas câmaras municipais, estaduais e no Congresso Nacional. É a nossa obrigação, cidadã, como profissionais, como lideranças da nossa área de trabalho na construção das cidades, buscar contribuir na formulação das leis que regem a matéria, assim como nas normas, nas leis aprovadas, que tratam da questão profissional, da prática profissional do ensino de arquitetura e urbanismo. Para essa reunião de hoje e amanhã, nós selecionamos três assuntos importantes para esquentarmos a discussão hoje, três mesas redondas. A primeira, que trata do estatuto da cidade, o estatuto da metrópole, as nossas expectativas e a realidade. Nós, companheiros que eu vejo aqui, que na época, no final do século passado, tanto lutamos pela aprovação do estatuto da cidade, finalmente conseguimos em 2001, um pouco depenada de algumas propostas originais, que vêm agora, algumas delas já no estatuto da metrópole, mas observamos que nesses anos todos, poucos dos instrumentos do estatuto da cidade têm sido, de fato, aproveitados. E a mesma coisa poderá acontecer com o estatuto da metrópole. Então, cabe fazermos uma análise crítica e nos anteciparmos com relação à aplicação do estatuto da metrópole para que essas leis cumpram seu objetivo e auxiliem na administração e no melhor desenvolvimento das cidades. A segunda mesa trata da lei de licitações e a construção das cidades. Todos discutem muitas licitações em aspectos menores, mas é fundamental observarmos a importância dessa norma legal na construção das cidades, a influência que ela vem exercendo, muitas vezes deletéria, na construção de equipamentos que polarizam a organização das cidades. E, de fato, nessa discussão que está ocorrendo agora no Senado e na Câmara dos Deputados, com a liderança do nosso colega Buzato, que nós possamos interferir e que haja, de fato, o que nós temos defendido, uma área para tratar com mais especialização os assuntos de arquitetura e urbanismo. Talvez um capítulo para os assuntos das licitações de arquitetura, de engenharia, enfim, de obras públicas. E, ao final, a discussão sobre a corrupção entre particulares, assunto que também está em discussão aqui no Congresso Nacional, na revisão do Código de Processo Penal. Há um capítulo específico que trata disso e que atinge algumas profissões, como a medicina, a agronomia, a arquitetura, a engenharia e outras mais, onde essa prática corrosiva para a respeitabilidade da profissão tem ocorrido. Estou me referindo, naturalmente, todos sabem, ao recebimento de comissões ou propinas ou reserva técnica, enfim, que nome seja dado na atualidade. São três mesas redondas para as quais nós convidamos especialistas, assim, profundamente conhecedores das matérias e colegas, arquitetos e senhores deputados que irão discutir conosco esses três pontos. Amanhã, os grupos de trabalho, ao final, uma plenária final, uma plenária de encerramento, para aprovarmos e definirmos aí as principais metas de atividade do CAU Brasil, dos CAUs estaduais e, certamente, como sempre, contando com as lideranças das entidades nacionais de arquitetura e urbanismo, para atuarmos aí de modo alinhado e mais forte no país inteiro. Então, é com mais essa satisfação, mais esse ano, que recebemos os colegas aqui. Agradeço muito, amigos, companheiros de todo o Brasil aqui presentes, e desejo-se o melhor trabalho possível e, ao final, receberei as ordens para cumpri-las aqui junto ao Congresso Nacional. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, presidente. Seguimos, então, o deputado Luiz Carlos Busato. Sete minutos para o senhor, por favor. Esse roteiro aqui que eu tenho na mão, né? Não? Agora, é a sua fala livre. O senhor pode falar o que o senhor quiser. Essa eu não tinha me preparado. Assim que é bom, deputado. Não, eu quero, primeiro, quero agradecer aí o apoio que eu tenho recebido de todos os colegas, arquitetos e arquitetas do Brasil inteiro. Nós, vocês sabem que eu fiz arquitetura, mas eu já faz aqui algum tempo que eu não exerço mais a profissão de arquiteto. Tenho desempenhado aqui no legislativo essa função. E eu, por uma grata satisfação, na minha primeira legislatura aqui no Congresso Nacional, recebi uma comitiva de arquitetos e arquitetas, naquela oportunidade, todos desesperados aqui pelo andamento da criação do CAL. O CAL, inicialmente, percorreu essa casa aqui por iniciativa do senador Sarney. E, infelizmente, quando chegou no final, chegou-se à conclusão que tinha um vício de origem, ou seja, o projeto não podia ter dado início no legislativo, e sim no executivo. E aí nós começamos uma batalha novamente, solicitando que o governo, então, fizesse um projeto, e eu fui designado o relator desse projeto na comissão do trabalho. E ali começou uma luta bastante grande. Nós éramos aqui em cinco arquitetos apenas na casa, e os cinco arquitetos nos apoiaram bastante. O Zezé Ribeiro, nosso saudoso Zezé Ribeiro, foi um dos grandes parceiros. Começamos a percorrer, não só na comissão do trabalho, mas em todas as comissões, para a gente aprovar. Uma luta de muitos anos. conseguimos levar ao fim e ao cabo a concretização de um sonho de todos vocês. E eu fico muito faceiro de ter podido participar desse momento. Para mim, a minha participação me deixa muito envaidecido, e eu fico olhando para todos aqueles parceiros que caminharam junto comigo aqui de vocês. A gente lutou bastante, mas valeu a pena. E agora nós temos aí mais algumas etapas dessa batalha diária, não é, Haroldo, do que a gente faz aqui no Congresso Nacional. Hoje nós vamos aqui, eu vou presidir uma audiência pública, junto com o seminário, nós vamos ter uma audiência pública aqui da Câmara, para nós efetivarmos aqui o Dia do Arquiteto, que também é necessário que haja uma audiência pública. Então, nós, concomitante a esse evento aqui, nós vamos abrir uma audiência pública, para que a gente possa ter essa audiência como respaldo, para nós criarmos, então, o Dia do Arquiteto, que é dia 15, que nós vamos festejar. E tem outras incumbências aí, eu tenho recebido tarefas aqui da Luciana, a Luciana é a porta-voz aqui do CAL, aqui no Congresso, eu tenho recebido constantemente incumbências aqui, Haroldo, e eu tenho tentado desempenhar essas incumbências. Uma delas é a minha participação na comissão que reestuda a Lei 8666, a Lei de Licitações. Vocês sabem que essa é uma lei muito importante para nós, ela vai definir a questão do projeto que hoje estão tentando colocar no pregão eletrônico, a definição da exigência do projeto completo nas obras de licitações, apareceu aí um contrabando, que é o tal do RDC, que tenta empurrar as licitações sem projeto, ou seja, a empresa que vai fazer o projeto. Obviamente que uma empresa que vai fazer o projeto, ninguém aqui é criança de não imaginar que ganha o projeto, a primeira coisa que a empresa vai começar a fazer, Tito, é começar a tirar, não, em vez de botar piso de porcelanato, vai botar piso de cerâmica normal, e aí começam as economias para ganhar dinheiro, porque se der um preço fixo sem projeto, vai começar a chutar. Então, essa é uma das nossas lutas aqui na questão desses detalhes da lei, que nós estamos fazendo várias audiências públicas, ontem mesmo tivemos uma a respeito do RDC, teve aqui os defensores do RDC, teve aqui também o Luiz Roberto Ponte, que foi o autor da lei, foi nosso colega aqui, deputado, engenheiro, e estamos discutindo. E outro tema que a Luciana me passou agora, por último agora, é a questão do designer do interior, que a profissão que está sendo regulamentada passou em várias comissões, mas nada contra a profissão, acho que é uma profissão digna e bonita, inclusive, mas nós temos que ter regulamentação para isso. A lei não estabelece quem fiscaliza, não estabelece como é que vai ser regido, ou seja, o camarada vai fazer um projeto, nós tivemos aí o caso do edifício Ipanema, acho que é o nome do edifício no Rio de Janeiro, que caiu, faz uns sete, oito anos atrás aí, que começaram um... Alguém resolveu tirar algumas paredes lá de dentro, tirou algumas paredes que eram estruturais, parece que o banheiro tinha uma parede estrutural, e aí caiu. Então, quem é que vai ser responsabilizado? Tem que ter uma RT. E aí, o que acontece hoje? Os designs acabam pegando RT de colegas nossos, arquitetos, engenheiros, etc. Ou seja, então, se é para criar uma profissão, nada contra, mas que tenha um conselho e que possa fiscalizar. E o outro problema é que o vício de origem do projeto também, o mesmo vício de origem que o nosso projeto teve inicialmente, ou seja, partiu de um deputado aqui da casa. Está errado, tem que começar pelo Executivo, até que tem que começar pelo MEC, porque o MEC vai estabelecer as atribuições, vai criar, vai ser, o governo federal vai ter que criar um conselho federal para isso, Então, são essas as lutas que nós temos aqui. Eu não quero me prolongar muito, só queria fazer esse painelzinho, mini painel aqui, para vocês verem que temos bastante trabalho aqui, nós, arquitetos aqui, é uma turma pequenininha aqui de arquitetos, mas a gente é bastante guerreiro. Então, estamos aqui para defender a classe aqui, pessoal. Um abraço. Obrigada, deputado Buzato. Vamos seguir, então, agora o representante. Só um detalhe, viu, esse negócio dos designers, ontem à noite eu recebi um telefonema do meu cardiologista, disse, Buzato, tu é o relator, tu está complicando o negócio, a minha mulher está me xingando aqui, a mulher dele é designer. Eu digo, agora eu estou ralado, o meu cardiologista está contra, pedindo para mim retroceder, digo, olha, infelizmente não tem como. Vamos seguir, então, agora o representante dos presidentes dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo, arquiteto e urbanista Tito Augusto Abreu de Carvalho. Sete minutos, por favor. Vou tentar clavar em seis. Bom dia, presidente Aroldo, deputado Buzato, colegas, presidentes, conselheiros, equipe do CAL, e todos que estão aqui permitindo que a gente aproveite ao máximo esse momento. Primeiro, eu queria parabenizar o CAL, BR, pelo terceiro seminário legislativo. Eu acho que, apesar do pouco tempo e de tantas frentes de trabalho, dar atenção e criar condições para que esse debate aconteça e que a gente possa influenciar nas áreas de interesse do nosso conhecimento, eu acho totalmente relevante e necessário. Nesse sentido, eu gostaria de reforçar que o Fórum de Presidentes, que tem um caráter de um encontro extraoficial, na medida em que ainda não faz parte da estrutura formal do CAL, ele tem debatido, tem se preocupado, não apenas em tratar das questões operacionais, ou seja, a gente sempre tem uma agenda, obviamente, de tratar dos gargalos, dos entraves, e de troca de experiências, mas temos tido cuidado sempre de buscar, pelo menos, uma reflexão no sentido de qual é a função de reunir todos os presidentes de conselhos, são conselhos que demandam muita atenção, estruturas pequenas, então, a nossa ausência lá, ela certamente alguma coisa deixará de ser feita lá. Então, o que justifica juntar um grupo que tem uma capacidade de influenciação é bastante razoável. E uma das reflexões cai exatamente nisso, construir uma política e um entendimento de aplicação da arquitetura e urbanismo de qualidade, ou seja, qual é o papel dos conceitos nos Estados para que nós não sejamos apenas mais uma burocracia e mais um entrave. E esse é o principal foco do nosso trabalho, no caso do Espírito Santo, no entendimento de que, se fosse para montar apenas uma burocracia a mais, ficaramos onde nós estávamos, ficaríamos. Então, ou nós trazemos para a sociedade uma forma diferente, algo novo, ou todo esse investimento tem sido feito nas cidades e que não tem sido transformado em qualidade de vida, ele vai continuar da mesma forma. Então, nós entendemos, no Espírito Santo, que o advento do cal não foi uma conquista dos arquitetos apenas, mas, principalmente, uma conquista da sociedade e a nós cabe a responsabilidade de mudar uma realidade, ou várias delas. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui representando os colegas e presidentes. Todos os temas tratados no seminário têm total condições e interesse de serem reverberados nos nossos encontros de fórum, para que nós tenhamos condições, inclusive, de levar isso aos estados. Acho que a nossa grande possibilidade, no caso dos presidentes, é levar os seus conselheiros federais, a equipe dos KUF e aos colegas arquitetos que nós esbarramos todo dia nos atendimentos, nas nossas reuniões locais. Então, eu agradeço a oportunidade e sucesso a todos. Muito obrigada. Registramos agora, então, a presença do senhor presidente da Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura, o senador Hélio José. Convido o senador a tomar o seu lugar à mesa, fazer o seu pronunciamento, senador. Sete minutos para o senhor. Obrigado. Quero desejar um bom dia a todos. Eu queria cumprimentar o nosso presidente do CAL, o senhor Aroudo Pinheiro, cumprimentar também o deputado Uzato, e o nosso representante aqui do CAL, o Espírito Santo, que acabou de falar. E a todos vocês, eu queria primeiro pedir uma certa desculpa, porque essa casa a gente trabalha demais. Ontem a gente saiu daqui, era meia-noite e meia. Nesse momento, estava lá numa reunião com o ministro, saí dela, já abri ali uma audiência pública sobre direitos humanos e a questão do assentamento 26 de setembro, que é um assentamento muito antigo que tem aqui em Brasília e que precisa ser resolvido. Estou aqui, vou ter que voltar para lá para continuar a presidência dos Trabalhos. Mas, para mim, é muito honroso estar aqui como senador da República, do Distrito Federal, para esses próximos quatro anos, como colega engenheiro. Nós éramos todo mundo junto no CREI até dias desses para trás. Eu acho que os arquitetos, a arquitetura e o urbanismo fez muito certo também de procurar um caminho mais da arquitetura e do urbanismo, que há uma diferença significativa com relação a algumas questões do CREA. Então, quero parabenizar o Haroldo e toda a diretoria do CAL, e todos vocês, arquitetos, por essa iniciativa tão brilhante de criar esse conselho, que, com certeza, está fazendo uma diferença muito grande para a arquitetura e o urbanismo no Brasil. Tanto é que estamos aqui nesse evento tão importante como presidente da Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura, como servidor público concursado que sou. Está certo? Sou servidor do MPOG, Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. Sou exatamente analista de infraestrutura, uma categoria que tem 850 servidores cuidando do PAC, cuidando das principais obras nacionais nos 11 ministérios. e cujo a categoria de arquitetos nós devemos ter, dos nossos 850 servidores de analista de infraestrutura, por volta, mais ou menos, de 250 a 300 arquitetos. Está certo? Que são dessa categoria. Porque essa categoria é composta de arquitetos, engenheiros, engenheiros eletricistas, engenheiro civil, engenheiro de mecânico, engenheiro de metalurgia, etc. e tal. Porque nós cuidamos do PAC nos 11 ministérios da infraestrutura nacional, especificamente no Ministério das Cidades, Haroldo. Nós temos um grupo muito grande de arquitetos que nos auxilia nos projetos, Minha Casa, Minha Vida, e outras questões importantes lá. Eu quero dizer a todos vocês que não tem nada mais importante, e por isso que eu fiz questão de vir aqui colaborar e participar e me colocar à disposição do CAL e de todos os colegas arquitetos, do que a organização, do que a representação, do que o discutir com altivez e tranquilidade o exercício de uma profissão, o trabalho digno que cada um de nós fazemos. Haja vista que Brasília ser esse patrimônio mundial por causa de um arquiteto, Oscar Neymar, por causa de um urbanista, Lúcio Costa. Então, o trabalho que cada colega faz é de grande relevância, principalmente aqui em Brasília, onde reverbera as questões do governo, as questões legais aqui no Congresso Nacional, de leis, e o judiciário aqui no Supremo Tribunal Federal, a presença do CAL significa, na minha visão, uma forma da arquitetura e urbanismo dizer estamos presentes, queremos ser mais ouvidos, estamos preocupados com a qualidade de vida, com o visual, com os traços mais ousados e os traços que garantam que, no futuro, tenhamos outras Brasílias ou outras construções tão bonitas igual as antigas. Quem vai na Europa e vai lá em Milão, vai lá em Roma, vai lá em Paris, vê tanta coisa maravilhosa que os arquitetos lá dos antepassados fizeram. Então, quer dizer, ela é muito rica, essa profissão. Eu quero deixar claro para vocês que eu gostaria, na frente parlamentar mista da infraestrutura, de combinar um grande evento com relação ao Minha Casa Minha Vida e outros projetos estruturantes, que o CAL tenha uma participação efetiva para a gente poder discutir a participação tão importante dos arquitetos e urbanistas na questão da infraestrutura nacional. Então, a gente poderia combinar num segundo time, segundo tempo, essa questão de nós fazermos um workshop onde a gente verificaria as várias nuances da infraestrutura nacional que o arquiteto tenha uma atuação preponderante e nós poderíamos fazer aqui um dia de debate com a participação de senadores e deputados. Eu acho que isso fica registrado para o Haroldo depois discutir com vocês. e a gente juntos sentar e organizarmos. Eu tenho meu assessor que se chama Jarbas, até pedi para ele continuar aqui participando, efetivamente me representando. Ele é esposo de um arquiteto que é a Cleia, que ajudou muito na organização do CAL. Foi assessora lá parece que dois anos. Lá deu início todo do CAL, ajudando do Ceará. Ele está no meu gabinete hoje e, com certeza, ele me trará, além das notas taquigráficas e todos os anais aqui do Congresso, o conteúdo global dessa discussão. Ele vai estar me representando nesse período todo dessa discussão aqui com o CAL. E quero disponibilizar que, nessa casa, o gabinete 22 da Teotônio Vilela, está certo? que é do engenheiro Hélio José, amigo dos arquitetos, está certo? E da área da construção também, e da área da infraestrutura nacional, está à disposição para apresentar projetos, para discutir projetos nessa casa, para discutir e apresentar proposições que sejam importantes para essa categoria, tão importantes para nós, os brasileiros, para nós, cidadãos e para nós, senadores, deputados, também é fundamental. Está certo? Então, viu, Haroldo, eu quero desejar um sucesso grande a todos que estão aqui, dar um abração a cada um, lamentar por poder ficar hoje aqui todo o período do seminário, desse Congresso, que para mim seria muito importante, mas eu tenho certeza que o Jarba saberá captar e me passar tudo com a sensibilidade de um esposo, de um arquiteta atuante, de um arquiteta que realmente teve no dia a dia da organização do CAL, que é a Cleia, então eu tenho certeza que ele me representará muito bem, ele está no meu gabinete o tempo inteiro discutindo essa questão, também analista de infraestrutura igual a mim, então sabe a questão do dia a dia no MPOG. Eu queria, só para concluir, então, até falar para o CAL que nós, o CREIA, e nós, o CAL, junto com os analistas de infraestrutura, temos que resolver a questão dessa carreira, que eu tenho trabalhado muito no Congresso Nacional para isso, e também com o Plácio Planalto, porque essa carreira de analista de infraestrutura que mexe com toda a infraestrutura nacional, ela adentrou-se na administração pública três meses após a questão da MP440, que organizou as carreiras públicas do país. Então, o que transcorre? esses servidores recebem quase que metade dos seus salários por gratificação, ou seja, não há uma segurança, não é igual aos demais colegas, oi, Rony, aqui é um arquiteto, amigo, colega nosso, deputado de Brasília, deputado Rony Nehmer, deputado federal, prazer em vê-lo. Então, o que acontece? essa situação torna-se, essa carreira de analista de infraestrutura, uma carreira que tem uma saída muito grande, ela flutua na base de 25% a 35% de evasão por causa dessa questão, porque o pessoal vai estudar e passar por outros concursos. Aí os bons arquitetos, os bons engenheiros, ao invés de ajudar a destravar o parque, ao invés de fazer com que a infraestrutura nacional avance, vai mudando. aqueles que estão mais abenegados tipo a gente, permanecem lutando. Então, a gente precisa dessa parceria pra resolver o problema dessa categoria, dessa carreira do público federal, que é analista de infraestrutura. E eu deixo essa provocaçãozinha aqui, Haroldo, pra depois a gente conversar sobre esse assunto. Eu já apresentei uma medida provisória, uma medida provisória, não, uma emenda a uma medida provisória pra resolver essa situação. Estamos discutindo com o Plácio do Planalto e aqui no Congresso, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu aqui, além de ser o presidente da Frente Parlamentar Missa da Infraestrutura, eu sou membro da Comissão de Infraestrutura, membro da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, da Comissão de Assuntos Econômicos, da Comissão de Ciência e Tecnologia, cujo eu sou o vice-presidente dela, Ciência, Tecnologia e Telecomunicações, e atuo também em várias CPIs, em várias questões aqui. Então, estou colocando tudo isso à disposição do CAL, também sou da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, para que a gente possa, juntos, estar cada vez mais crescendo essa carreira nossa de arquiteto, de engenheiro, essa área tão importante, tão pouco valorizada ainda, pelo que nós merecemos, está certo? da área pública, pública no geral. Então, é só com o trabalho sério e honesto, tipo o CAL está fazendo, é que a gente pode chegar lá. Muito obrigado, um abraço a todos, eu vou ter que ir lá para a Comissão de Direitos Humanos dar prosseguimento à audiência pública, mas o Jabas fica aqui me representando, viu, presidente? Muito obrigado, senhor. Um abraço a todos. Muito obrigada, senador Helio José. Registramos, então, a presença do deputado federal Rony Nehmer, do PMDB, do Distrito Federal, como o senador já adiantou. Aplausos. Aplausos. Obrigado. Agora, solicito que os convidados permaneçam à mesa. Então, vamos dar início à audiência pública da Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, que vai discutir a instituição oficial do dia 15 de dezembro, como o Dia Nacional do Arquiteto e Urbanista. Lembrando que essa audiência pública foi proposta pelo deputado Luiz Carlos Busato, que teve seu requerimento aprovado, então, na Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público aqui da Câmara. Agora, para compor a mesa também, vamos convidar o senhor representante do Colegiado Permanente de Entidades de Arquitetura e Urbanismo, o Conselheiro Federal pelo Rio de Janeiro, arquiteto e urbanista Luiz Fernando Janot. Sr. Presidente do Departamento Nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil, arquiteto e urbanista Sérgio Ferraz Magalhães, também compor a mesa, por favor. E o senhor presidente da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, o arquiteto e urbanista Jefferson Roselo Mota Salazar. Muito bem, agora com a mesa composta. Então, eu convido o deputado Luiz Carlos Busato para assumir a presidência dessa audiência pública, como representante do presidente da Comissão de Trabalho e de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados. Agora, a palavra é sua. Comando com o senhor, deputado. Muito bem. Em nome do presidente da Comissão de Trabalho, deputado Benjamin Maranhão, quero declarar aberta a presente reunião, convocada em razão da aprovação dessa comissão, do requerimento número 01 de 2015, da minha autoria, para debater o tema, instituir o dia 15 de dezembro como dia nacional do arquiteto e urbanista. Antes de passar a palavra aos convidados, peço a atenção dos senhores presentes para as seguintes normas internas da Casa. Os expositores terão até sete minutos para suas exposições, sobre o tema proposto, não podendo ser aparteados. Artigo 256, parágrafo 2º. Os senhores deputados interessados em interpelar os expositores deverão se inscrever previamente junto à nossa secretaria à direita. Após o encerramento da exposição, os deputados inscritos para interpelar o expositor poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de dois minutos, tendo o interpelado igual o tempo para responder. Faculdade da réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo, vedado, orador, interpelado, qualquer dos presentes. Esclareço que essa reunião está sendo gravada e, por isso, solicito aos senhores deputados que falem ao microfone, declinando o nome parlamentar, quando não anunciado por esta presidência. Passo a palavra ao mestre Cerimônia, então, para chamar os convidados, que já foram chamados, não é? Já foram chamados. Vamos começar, então, deputado? Está bom. Pois não. Começando com o representante do colegiado permanente de entidade de arquitetura e urbanismo, conselheiro federal pelo Rio de Janeiro, arquiteto e urbanista, Luiz Fernando Janot, lembrando que são sete minutos para o seu pronunciamento e só vamos registrar a presença agora do deputado federal Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, que também vai participar como debatedor aqui do nosso evento. Com a palavra, Janot. É uma honra estar nesse plenário representando o Colégio de Entidades de Arquitetos e Urbanistas e queria, nesse momento, também reverenciar a mesa composta por diversos representantes, principalmente desse colegiado, dois representantes específicos, o colega arquiteto Sérgio Magalhães, presidente nacional do IAB, o arquiteto Jefferson Salazar, presidente da FNA, nosso querido Haroldo Pinheiro, presidente do CAL, o Tito Carvalho, presidente do CAL Espírito Santo e o nosso deputado, responsável por toda essa cerimônia. Nesse momento, o que me parece que é importante nós salientarmos, que a criação do Dia Nacional do Arquiteto, ela, na verdade, o que ela significa, ou tem como significado, é reconhecer, de fato, o papel do arquiteto e do urbanista, principalmente na construção das cidades, das cidades brasileiras, e também, e mais precisamente, na elevação da qualidade de vida da nossa sociedade. Eu acho que é esse reconhecimento que é importante. O que nós não estamos buscando é vangloriar a atitude pessoal de cada arquiteto. Não é a cada arquiteto, nesse momento, que tem que estofar o peito e dizer assim, eu sou arquiteto. Não. É aquilo que esse arquiteto pode, neste momento, estar produzindo e refletindo para a nossa sociedade. Nesse sentido, é muito importante que a sociedade também, por sua vez, tenha conhecimento dessa prática, desse objetivo e desse pensamento da nossa categoria. A categoria profissional dos arquitetos, ela está presente desde muito tempo e, principalmente, na construção de cidades, e hoje nós estamos aqui em Brasília, numa cidade nova, numa cidade totalmente projetada, uma cidade idealizada, segundo os modelos de uma determinada época. Mas as cidades não são só projetadas, as cidades são construídas a cada dia como reflexo de todas as tendências que a sociedade constitui. E essas tendências é que são absorvidas e apropriadas pelos arquitetos, pelos urbanistas, que vão procurar traduzir espacialmente todos os significados, todas essas representações e esse contexto que a nossa sociedade apresenta. Por isso, eu acho também um outro dado importante e um dado significativo, foi a escolha da data de 15 de dezembro para ser o dia, o nome oficial é o Dia Nacional do Arquiteto e Urbanista. Por quê? Nesse dia nasceu o arquiteto Oscar Niemeyer, que, na verdade, nós poderíamos dizer que ele hoje representa a pessoa, vamos dizer assim, a figura do mais ilustre arquiteto, principalmente em ação durante o século XX e também até mesmo chegando ao século XXI. Eu acho que esse simbolismo que traz o significado entre o dia do arquiteto, coincidindo com o dia do aniversário de Oscar Niemeyer, é extremamente importante. Portanto, em nome do Colégio de Entidades de Arquitetos e de Urbanismo, eu venho manifestar nesse momento, perante essa mesa, perante a plateia, o nosso júbilo diante dessa comemoração honrosa que estamos lutando para que ela seja efetivada. Estamos todos aqui de parabéns. Muito obrigado. Muito obrigada, conselheiro Luiz Fernando Janot. Registramos aqui a presença da deputada Érica Cocay, do PT do Distrito Federal. Agora passamos a palavra... Passamos a palavra agora ao senhor presidente do Departamento Nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil, o arquiteto e urbanista Sérgio Ferraz Magalhães. Sete minutos para o seu pronunciamento, por favor. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Busato, demais integrantes da mesa. Antes de tudo, desejo agradecer ao deputado Busato e aos demais integrantes da Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados pela iniciativa e pelo prosseguimento de instituir o Dia Nacional do Arquiteto e do Arquiteto e Urbanista, coincidindo com a data de nascimento do nosso maior arquiteto, Oscar Niemeyer, como ressaltou o colega Janot, e também coincidindo com a data de fundação do nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Não foi uma mera coincidência. O Haroldo tratou de estabelecer o CAL no dia 15 de dezembro, justamente como uma referência importante para todos nós. Eu compartilho o que o colega Luiz Fernando Janot apresentou antes, suas avaliações, e gostaria apenas de ressaltar que, sendo, não tem dúvida, uma homenagem, sendo uma honra, o Congresso Brasileiro institui uma data para festejar a arquitetura e o urbanismo no Brasil. É, sobretudo, eu penso, um compromisso que todos devamos assumir para, nessa data, ampliarmos o nosso diálogo com a sociedade brasileira. O dia 15 de dezembro não será um feriado para nós. Nós não teremos que descansar nesse dia, não é, deputado Edmilson? Nesse dia nós temos que trabalhar muito mais para dizer ao Brasil que as nossas cidades precisam ser planejadas, precisam ser desenhadas, precisam, esse desenho precisa ser compartilhado com todos os cidadãos para que as nossas cidades correspondam aos nossos sonhos e às exigências democráticas do século XXI. Então, deputado Busato, muito obrigado por sua iniciativa. O Instituto de Arquitetos do Brasil se solidariza, obviamente, com essa iniciativa, agradece e registra aqui o nosso compromisso de trabalharmos muitíssimo mais a cada 15 de dezembro para fortalecer a nossa profissão, mas, sobretudo, para melhorar as nossas cidades e a qualidade de vida do povo brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigada. Passamos a palavra agora ao senhor presidente da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, o arquiteto e urbanista Jefferson Roselo Mota Salazar. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar o deputado Luiz Carlos Busato pela iniciativa e não só de chamar essa audiência pública, mas também quero cumprimentá-lo por toda a trajetória de parceria que tem com a profissão, e, consequentemente, não a profissão de uma forma corporativa, mas com a profissão como uma profissão que tem a obrigação e o compromisso de trabalhar em prol da sociedade. Em nome dele, cumprimento todos os parlamentares aqui presentes, que também vêm aqui prestigiar esse momento. Quero cumprimentar o presidente Haroldo, em nome dele, cumprimentar os demais colegas, arquitetos e urbanistas aqui da mesa, e quero cumprimentar todos que estão aqui presentes nesse momento em que fazemos esse terceiro seminário legislativo, junto, inserido nesse seminário, essa audiência pública. O Janot, que é colega de longa data, e o Sérgio, acho que já falaram, falaram de uma forma muito clara do significado desse 15 de dezembro. Eu tenho algumas questões a acrescentar. E lembrando que o 15 de dezembro é devido, não só por ser a data de nascimento do Niemeyer, mas até por conta do que o Niemeyer representa em termos da arquitetura a nível mundial e do apoio decisivo que ele deu para a criação do CAL, encaminhando uma carta ao Congresso Nacional, que foi lida em uma audiência pública. Na época, eu era presidente do Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas do Rio de Janeiro, e essa carta me foi entregue para que ela fosse lida em uma audiência pública que nós realizamos nesta casa, e que aquela audiência foi decisiva, e a carta teve um impacto muito grande, muito positivo, junto aos parlamentares que ali estavam presentes, e todas as pessoas que estavam naquele dia, naquela audiência pública. Mas também quero comungar aqui com o Sérgio Magalhães, que 15 de dezembro é um dia apenas para festa, ou um feriado. É um dia de celebração, debate e reflexão do papel da arquitetura e urbanismo. E o que isso pode representar para a sociedade? E o que isso pode representar em termos de cidades melhores, mais justas, mais inclusivas? Que esse é um grande desafio que nós temos. Nós temos cidades que segregam, nós temos cidades que excluem, temos cidades com precariedades imensas. E esse dia, não só esse dia, mas talvez principalmente nesse dia, seja o dia de fazer uma reflexão profunda do sentido da arquitetura e do urbanismo, e qual é a função social do arquiteto e urbanista no cenário de cidades caóticas e, principalmente, cidades que estão divididas por uma muralha invisível, que é tão bem colocada pelo Zenir Ventura como a cidade partida. Mas o que nós temos que refletir e discutir é qual é o verdadeiro significado da arquitetura e urbanismo. E essa reflexão, ela passa do micro ao macro. Passa da habitação unifamiliar às grandes metrópoles. Passa pela questão da assistência técnica pública e gratuita, que é a garantia da universalização de serviço do arquiteto e urbanista em benefício daquela parcela da população mais empobrecida, até a discussão da acessibilidade e de planos metropolitanos. Então, 15 de dezembro, de fato, ele tem que ser um dia, tem que ser uma data para uma reflexão profunda do papel do arquiteto e urbanista e como essa profissão tão bonita e tão grandiosa pode transformar para melhor a vida das pessoas, mas de todas as pessoas, não daqueles que hoje a arquitetura e o urbanismo, lamentavelmente, ainda servem. Temos uma profissão que tem um poder de avançar e de transformar e ainda não teve, por conta de governos principalmente, o devido reconhecimento para que seja instituída nesse país uma arquitetura realmente pública. Muito obrigado. Muito obrigada. Passamos agora, então, ao debate sobre o comando do deputado Luiz Carlos Buzato. Muito bem. Eu vou primeiro aqui cumprimentar os nossos colegas parlamentares que aqui estão, dois arquitetos e uma psicóloga. E fazer referência aqui que a casa aqui, nós temos que nos unir aqui. E essa audiência pública está acontecendo graças ao apoio dos parlamentares. Nós aprovamos lá na Comissão do Trabalho esse requerimento da execução dessa audiência pública e eu tive o apoio de 100% dos parlamentares. Eu vou passar aqui, eu não sei qual é a ordem de inscrição, então, o Ronei, que é nosso colega arquiteto aqui, então, o primeiro pediu para fazer uso da palavra. Ronei, por favor. Ronei e o Romer, que é deputado federal aqui do Distrito Federal do PMDB. E arquiteto também. Bom dia a todos e a todas. Eu queria cumprimentar o Buzato, deputado Buzato, pela iniciativa. Tive a oportunidade também, como participante da Comissão do Trabalho, de aprovar esse requerimento de audiência pública e do seminário. Cumprimentar a mesa toda, em nome do Haroldo, que é nosso presidente do CAL, que uma luta que se fez realidade. Muito tempo, muita gente achando que nós, sem os engenheiros, não conseguiríamos sobreviver ou existir. E nós mostramos que a gente respeita, e é importante o tempo que a gente ficou, vinculado ao CREA, ao Conselho, mas é importante, era importante que nós tivéssemos a nossa instituição em separado. Cumprimentar aqui a deputada Erika Alcoccai, uma grande parceira aqui do DF. Deputado Edmilson, que, por minha surpresa, também arquiteto não sabia, agora eu ouvi. Nós somos quatro aqui, me parece, não é? Cinco. Cinco. Cinco deputados federais arquitetos. E parabenizar pelo dia aí, e o dia, na coincidência, ou na escolha das datas por questão. Mas eu queria também lembrar uma coisa que, infelizmente, a sociedade muitas vezes faz. Se hoje em dia você for numa escola perguntar quem planejou Brasília, a maioria dos alunos diz que foi em Niemeyer, esquecem de Lúcio Costa. Até jogos, jogos de erro e acerto, se pergunta lá, quem construiu Brasília? E eu, como arquiteto, fui lá e falei, opa, deixa que eu respondo essa. Aí, quem projetou Brasília? Eu falei, sim, Lúcio Costa. Não, estava lá em Niemeyer, perdi o jogo. Então, para vocês verem como é a coisa... Então, eu queria dizer que, realmente, esse 15 de dezembro é para a gente repensar e, efetivamente, colocar essa arquitetura pública a serviço da sociedade, da comunidade, que, até hoje, a lei do Zezel, eu queria fazer homenagem ao Zezel, que faleceu, que foi um dos grandes lutadores para que fosse aprovado esse projeto da arquitetura pública, assim como tem a defensoria pública, como tem os médicos públicos, e também tivesse, para que essa população mais carente pudesse ter acesso a uma edificação, a sua moradia com qualidade, na questão de conforto, na questão de segurança, porque, muitas vezes, acho que colocar ferro demais segura a casa. Muitas vezes, ferro com ferro oxida e a casa cai. Então, saber exatamente a importância que nós temos na vida, no dia a dia das pessoas, na qualidade, no conforto do seu lar, e, por incrível que pareça, eu, provocado aqui no DF pelos órgãos, eu peguei a lei do Zezel, repeti ela igualzinha aqui no DF, igualzinha, e ela foi considerada inconstitucional uma vez, pelo Ministério Público, com a Justiça, foi considerada inconstitucional para ser aplicada no DF. Agora, aí, como eu fiquei três mandatos como deputado estadual, distrital, aqui no caso, eu peguei o que o Ministério Público pediu inconstitucionalidade, o que a Justiça colocou como inconstitucional, tirei e apresentei de novo, na última legislatura. Aprovamos, o governo vetou, o governo passado vetou, dizendo que era inconstitucional, pediu a inconstitucionalidade, e agora a gente está aguardando o resultado. Mas, olha para vocês verem a dificuldade que nós vivemos aqui no DF. Muitas coisas que são permitidas nos outros estados, aqui é considerada inconstitucional. muitas leis que nos outros estados funcionam facilmente, aqui no DF, e o que me causa estranheza, porque inconstitucional, quer dizer, contra a Constituição, ou contrária à Constituição, que vale para o Brasil todo. Então, quer dizer, se vale para o Paraná, para o Rio de Janeiro, para todos os estados, Brasília deveria valer também. Mas, voltando ao tema, eu queria dizer, parabenizar, eu acho que é motivo de rever as cidades, como foi bem dito aqui. eu tive a oportunidade, eu digo que eu sou mais urbanista do que arquiteto, eu tive a oportunidade de participar de nove planejamentos, de nove cidades que foram implantadas aqui no DF, como urbanista. Então, eu vejo que as cidades, como foi bem dito, elas podem ser inclusivas, ou elas podem excluir completamente a sociedade. Mas a gente precisa lembrar também que não adianta só projetar, porque quem faz a cidade é quem mora nela. quem determina a cidade é o usuário dela. Teve cidade, por exemplo, que nós projetamos, que nós definimos que o ônibus passaria por tal lugar, mas a população não se apropriou dessa forma. Hoje, o ônibus tem que passar por outro lugar, porque ela desenvolveu para outro lugar, onde a gente não pensou que desenvolveria. Na confluência das pessoas, com o desenho urbano das pessoas que foram habitar. Mas, parabenizar, viu, Busato? E a gente quer estar junto nessa luta, parabenizar todos os profissionais que encampam para defender a nossa arquitetura, engenharia. E, finalizando, só dizer o seguinte, nós precisamos valorizar muito mais a nossa profissão, cobrar para que outras pessoas não usurpem da nossa função e, principalmente, valorizar o nosso profissional, porque, como o nosso trabalho, representa conforto e qualidade na vida e no cotidiano das famílias. Obrigado. Obrigado, Ronei. Eu queria só destacar também, Ronei, que na luta da aprovação do CAL aqui, além do Zazel Ribeiro, que sempre foi um grande lutador aqui pelas causas da arquitetura e dos arquitetos, o deputado Chucre, de São Paulo, foi um grande parceiro aqui na luta da criação do CAL aqui também. Convido, então, deputada Érica ou deputada Edmilio? Deputada Érica, por favor. Érica Cocay, daqui do Distrito Federal, nossa colega na Comissão do Trabalho, que ajudou, deu o seu voto favorável à nossa audiência. Eu queria parabenizar o deputado Buzar pela realização dessa audiência pública, que é uma premissa exigida pela legislação desta casa ou deste país na perspectiva de que nós possamos instituir qualquer dia de homenagem a qualquer segmento. Como nós estamos aqui falando do dia 15 de dezembro, do nascimento de Niemeyer, como o dia nacional da arquitetura, do urbanismo, nós temos que realizar uma audiência pública que sempre é um momento de troca, troca de saberes, troca de concepções, troca de visões. É um momento extremamente enriquecedor. Então, eu queria parabenizar o deputado Buzar pela realização desta audiência pública e parabenizar o CAL, que é uma construção, acho muito importante que nós tenhamos um próprio conselho dos arquitetos e urbanistas e diferenciando da lógica do CREA, que muito tempo abrigou uma função que tem suas peculiaridades que precisam ser reconhecidas, que é da arquitetura e do urbanismo. Eu sou funcionária da Caixa e a Caixa lida muito com isso e a gente tem uma discussão muito intensa dentro da Caixa, que nós já estivemos participando junto com o Jefferson, da necessidade de entender que a engenharia não engloba a arquitetura e o urbanismo. Nós precisamos de urbanistas para pensar a própria cidade. Não é pensar a cidade, é escutar a cidade. É quem dá tecnicidade aos clamores da própria sociedade, porque a cidade é algo extremamente dinâmico, ela tem um imaginário, inclusive, ela tem uma percepção. A cidade tem que ser o lugar onde a gente se encontra, onde todos os direitos possam ser respeitados e todos os direitos possam ser incorporados. Nós temos que pensar numa cidade, também nos espaços de fé, nos espaços de educação, nos espaços de lazer, em todos os espaços para que nós possamos reafirmar a nossa humanidade. A cidade não pode ser um espaço que agrida a nossa humanidade, que tenha uma série de muros ou que seja frágil para a especulação imobiliária. Ela não pode ser vergada à necessidade de lucro ou à busca de lucro desenfrenhado. E nós vivemos isso, a cidade sendo apropriada, não pela sua população, não pela sociedade com toda a sua diversidade. Que cidade é espaço de diversidade? De reafirmar a nossa diversidade que é quem constata a nossa humanidade. Se nós negarmos a nossa diversidade, nós vamos estar negando a nossa humanidade, posto que somos uma única humanidade, com várias formas de ser, de amar, várias etnias, várias formas de se entender, de refletir ou de não refletir sobre nós mesmos. Mas, portanto, esta é a função do urbanismo. Por isso que eu digo que me sinto extremamente lisonjeada de ter adotado Brasília há mais de 40 anos para construir a minha própria vida. E aqui, quando falamos em Brasília, nós falamos de dois arquitetos. Nós falamos de Oscar Niemeyer, mas falamos de Lúcio Costa. De Lúcio Costa. E penso que como foi pensada a cidade a partir da leitura, da reafirmação da nossa humanidade, a partir de Lúcio Costa. Esse traço mágico de Brasília é um traço mágico onde Lúcio Costa dizia a cidade tem que ser funcional, mas ela tem que ser lúdica. Tem que ser lúdica a cidade. E Lúcio Costa dizia todas as quadras têm que ser rodeadas por bosques e nós temos que pensar em uma cidade que seja eternamente florida. Porque são os IPs, os Bongavilles, são os Flamboyans, mas está eternamente florida Brasília. E Lúcio Costa dizia o limite desta cidade tem que ser o infinito nesse céu que Brasília tem que é um céu que nos protege porque é um céu sólido onde a lua espera o sol chegar. A lua espera o sol chegar. Tudo isso foi pensado por Lúcio Costa e tudo isso tem sido fragilizado e muitas vezes ameaçado pela intenção de grileiros e de especuladores imobiliários. Os arquitetos e urbanistas estão aí para resistir. É exercício de resistência porque escuta a cidade e escuta a cidade no seu dinamismo e na sua construção permanente e traduz a partir do conhecimento que tem. Por isso eu venho aqui e encerro com isso homenagear os arquitetos e os urbanistas que são o coração e que pensam a cidade a partir da sua capacidade de escutá-la na sua diversidade e na sua construção permanente no seu imaginário. Toda cidade tem um imaginário e todo canto de uma cidade também tem um imaginário. Vocês escutam isso. Vocês escutam isso. É como se fosse assim fazendo um paralelo com a minha formação acadêmica os psicólogos da própria cidade. considerando a URBIS e esta construção de um sujeito coletivo. Por isso a minha alegria imensa de estarmos aqui no dia de hoje e de estarmos instituindo 15 de dezembro nascimento de Niemeyer como dia dos arquitetos e dos urbanistas para dizer estamos aqui resistindo e estamos aqui em defesa de uma cidade onde o ser humano não se perca mas se ache em todos os seus direitos que precisam ser considerados na sua forma universal e interrelacionada. Um abraço grande para vocês. Muito obrigado deputada da Erika Cocay grande parceira convido nosso colega Edmilson Rodrigues arquiteto deputado aqui do Pará é isso? Bom dia a todos e a todas uma honra participar desta audiência e eu me inscrevi porque a audiência oficialmente convocada pela comissão do trabalho não me inscreveria tendo em vista que estarei na próxima medida já do seminário mas para manifestar primeiro o regozijo pela iniciativa parabenizar a categoria pela conquista anunciada e dizer que esse momento é um momento de afirmação da importância de um profissional a afirmação de uma corporação de trabalhadores que ao mesmo tempo coaduna na sua atividade o domínio da ciência da técnica mas sem arte não há arquitetura e portanto não há arquitetura e urbanismo sem sensibilidade artística e sensibilidade social aqui tão poeticamente sintetizada pela nossa deputada psicóloga Érica Cocay então parabéns o drama quando se define uma data é a necessidade de excluir milhares e milhares de outros que poderiam também ser homenageados e homenagear a categoria emprestando a sua data de nascimento ou de falecimento ou uma data concreta qualquer eu tenho um grande amigo cineasta que ele fala da dor de ter que cortar porque ele não pode fazer um longa de cinco horas ele não pode fazer um curta de cinquenta minutos então ele diz é uma dor muito grande que você passa meses alguns anos captando imagens emocionantes apaixonantes baseada num roteiro e depois isso tem que ser sintetizado o corte obedece a um roteiro e é uma circunstância histórica não necessariamente significa dizer que aquela obra de arte ou parte dela tem menos importância do que aquela que permaneceu e se transformou digamos na obra final não é quando nós falamos de Lúcio Costa talvez a longevidade do Niemeyer pese no momento da decisão a instalação do Cal na data do seu nascimento então o Cal faz aniversário sempre em lembrança a memória de um gênio brasileiro poderíamos homenagear Lúcio Costa a Érica ao falar do infinito deixou de falar numa coisa bonita do Lúcio que era definir o padrão índice de verticalização baseado na possibilidade da mãe ou pai ou responsável que está no sexto andar ou ouvir a voz do curumim então essa humanização da arquitetura e do urbanismo está presente na obra no pensamento desses gênios brasileiros todos homenageados através do Niemeyer eu já digo assim todos homenageados porque este projeto de lei certamente será aprovado por aclamação no nosso congresso nacional parabéns parabéns a todos muito obrigado Edmilson para finalizar gostaria de convidar o nosso presidente Haroldo para dar alguma palavrinha também obrigado deputado obrigado os colegas deputados e a deputada Erika Cocay também pelo apoio aqui manifestado eu queria fazer apenas uma breve referência sublinhar o que o colega Sérgio Magalhães e o deputado Edmilson aqui já já frisaram lembrando o próprio Lúcio Costa Edmilson doutor Lúcio tinha por costume afirmar que a arquitetura é projetar com intenção projetar e edificar com intenção é o que diferencia o projeto arquitetônico do projeto feito sem o entendimento maior do hábitat humano da morada humana como gostava de dizer o professor Greff então arquitetura projetar com intenção nós conselheiros do CalBrasil da primeira gestão da gestão fundadora nós tomamos posse aqui nesse plenário em 18 de novembro de 2011 se a memória não me falha aqui 18 de novembro de 2011 depois de um ano que deveria ter sido o ano de transição de preparação do funcionamento do nosso conselho e que efetivamente não aconteceu como o planejado não podemos instalar nos estados e no distrito federal as bases mínimas para o funcionamento do nosso conselho então no dia 18 tomamos posse aqui no dia 19 fizemos uma primeira reunião convocada de público aqui pelo colega Miguel Pereira e no dia seguinte aprovamos o nosso regimento geral e elegemos o nosso primeiro presidente que não pôde tomar posse porque no momento que ele tomasse posse passaria a vigorar a lei e nós não estávamos preparados para isso sair daqui me lembro da angústia que eu fiquei aqui fora no estacionamento com o regimento geral e a lei debaixo do braço pensando e agora temos que colocar o nosso conselho para funcionar por onde eu começo comecei pelo começo como deve ser como todos fazemos como vamos fazer um projeto mas poderíamos ter levado dois três meses até a posse do primeiro presidente quando a lei iria valer para nos prepararmos com calma com com mais tranquilidade mas tivemos a intenção consultei os colegas conselheiros consultei os colegas presidentes estaduais os futuros presidentes estaduais vamos decidir nós que a data de nascimento do nosso conselho coincida com a data de nascimento do nosso arquiteto maior assim considerado pelo próprio doutor lúcio e tantos outros arquitetos importantes que honraram a nossa profissão que nós conhecemos tive o apoio de todos os conselheiros federais e abreviar esse período de preparação dos colegas conselheiros estaduais também e decidimos nós nós decidimos estabelecer esse dia 15 de dezembro como dia de nascimento do nosso conselho nós fizemos a nossa hora nós determinamos o momento em que assumiríamos as rédeas da nossa profissão nós tivemos intenção como requeria o doutor lúcio por isso me sinto como o primeiro presidente do conselho de arquitetura e urbanismo do brasil frisar essa decisão que nós tomamos como sempre com coragem com inteligência com determinação e acima de tudo com intenção por isso eu peço aos senhores deputados senadores congressistas que aprovem então esse dia para que fique na nossa lembrança tanto a data natalícia do Oscar arquiteto que tanto honrou a nossa profissão no Brasil e no planeta mas também a lembrança desses conselheiros federais e estaduais fundadores do CAL que tiveram essa intenção de homenagear o Oscar de homenagear a profissão assumindo prematuramente e realizando o sonho de gerações de arquitetos que almejaram e tanto lutaram como Artigas que completou tivemos agora há poucos dias o seu centenário de nascimento também que tanto lutaram por assumir as rédeas da profissão nós fizemos nós realizamos nós tivemos a intenção muito obrigado a todos bom eu quero só encerrar né você pode encerrar tá bem então eu quero agradecer aqui a presença de todos os nossos participantes aos nossos companheiros aqui da mesa também pela participação e encerro então a presente reunião antes convocando os senhores deputados e deputadas para dessa comissão para reunião deliberativa ordinária se realizar no plenário 12 no dia 15 desse mês às 10 horas muito obrigado um bom dia a todos terminamos então essa audiência pública tratando da instituição oficial do dia 15 de dezembro como o dia nacional do arquiteto e urbanista e imediatamente vamos começar então nossa primeira mesa redonda que vai discutir as expectativas e realidades sobre a lei número 10.257 que é o estatuto da cidade e também a lei 13.089 o estatuto da metrópole então vamos convidar para compor a mesa na qualidade de mediadora a senhora coordenadora da comissão de política urbana e ambiental do conselho de arquitetura e urbanismo do Brasil a conselheira federal de Goiás arquiteta e urbanista Lana Jubé Ribeiro pode tomar seu lugar a mesa como palestrante o advogado especialista em direito urbanístico e coordenador geral do instituto polis Nelson Saules Jr como debatedor o senhor presidente da comissão de desenvolvimento urbano da câmara dos deputados o deputado federal Júlio Lopes também como debatedor o ex-prefeito de Belém arquiteto e urbanista deputado federal Edmilson Rodrigues e o senhor presidente do departamento nacional do instituto de arquitetos do Brasil arquiteto e urbanista Sérgio Ferraz Magalhães para começar então convidamos o doutor Nelson Saules Jr para proferir a sua palestra serão 20 minutos que o senhor tem a partir de agora por favor Alô Bom dia a todos e a todas Bom, primeiro queria agradecer em nome do presidente Haroldo o convite de estar participando aqui desse terceiro seminário legislativo de arquitetura e urbanismo e para mim vai ser importante estar fazendo esse diálogo aqui com os colegas que tem uma trajetória nessas questões relacionadas à política urbana à reforma urbana desde aí do período em que foi se constituindo todo esse marco legal referente à perspectiva de termos a promoção de políticas de desenvolvimento urbano em nossas cidades e eu vou fazer aqui uma reflexão considerando que eu tenho 20 minutos pegando alguns aspectos que eu acho que é importante dar para pensar e fazer uma balança na perspectiva do estatuto da cidade com o estatuto da metrópole mas eu acho que é importante a gente voltar um pouco antes da questão do estatuto que é a questão da própria elaboração da construção brasileira de 88 porque é ali que na verdade se estabeleceu toda uma base estrutural que traz até hoje impactos e consequências na perspectiva da implementação da política urbana em nossas cidades e eu queria então primeiro fazer uma breve reflexão sobre o próprio histórico desse tratamento constitucional da política urbana a partir da proposição que na época o próprio Instituto dos Arquitetos do Brasil a Federação dos Arquitetos a Federação dos Engenheiros participaram da elaboração da emenda popular da fama urbana na elaboração na Constituição de 88 e os resultados da Constituição de 88 para a gente chegar a discutir porque que até na primeira fala aqui do presidente Haroldo porque que tem tantas dificuldades tantos obstáculos para a implementação dessa política urbana que foi concebida desde a Constituição de 88 no desenvolvimento das funções sociais da cidade da função social da propriedade urbana de termos uma cidade com uma perspectiva de inclusão social e territorial da questão da gestão democrática da cidade de termos uma afirmação de direitos que foram sendo consolidados a partir desse processo todo que se traduz hoje no direito à cidade que envolve vários componentes essenciais da vida das pessoas nas cidades relacionados a moradia transporte saneamento infraestrutura serviços todos os elementos que estão lá previstos no estatuto como componentes essenciais da cidade então eu queria começar por aí eu acho que na perspectiva que se trouxe quando se pensou na elaboração de uma proposta para a Constituição sobre o tratamento das questões urbanas através dessa emenda popular da reforma urbana teve quatro teve os seguintes tópicos que se defendeu que era fundamental ter um tratamento na Constituição o primeiro era justamente e considerando o processo que nós estávamos vivendo na época da afirmação reconhecimento de direitos havia várias plataformas para reconhecimento de direitos na Constituição da T8 e trouxemos na época também uma plataforma compreendida como o reconhecimento dos direitos a condição de vida urbana digna trazia essa plataforma muito clara onde seria nesses direitos a condição de vida digna urbana a moradia o transporte público o saneamento a energia elétrica a iluminação pública saúde lazer educação e segurança e a preservação do patrimônio cultural e ambiental vamos dizer assim eram essas os valores que se traduziam nesse direito a condições de vida urbana digna com os seus componentes que na questão do direito é importante a gente trazer recheios definir claramente o que está se configurando como direito um tratamento sobre a propriedade imobiliária urbana na perspectiva de que a propriedade urbana pudesse realmente ser apropriada nas cidades através de uma perspectiva de um condicionamento de uma política pública e entra forte a questão como carro-chefe da função social da propriedade o transporte público a política habitacional e a gestão democrática da cidade e a participação popular esses foram os tópicos principais dessa proposta que nós defendemos na época da constituinte diante do tempo que eu tenho não dá para me aprofundar mas era importante resgatar essa proposta porque nessa proposta nós já trazíamos a defesa de alguns instrumentos que são fundamentais para pensar uma distribuição mais justa dos ônus decorrentes do processo de valorização imobiliária de uma necessidade da recuperação dessa valorização imobiliária configurando a defesa da instituição do imposto sobre a propriedade de forma progressiva sobre os imóveis um imposto sobre a valorização imobiliária o direito de preferência a possibilidade de termos requisições urbanísticas de imóveis que não estavam tendo uma função social abandonados subutilizados através de uma intervenção do poder público a perspectiva de ter uma desapropriação para fins de forma urbana trazendo nesse conceito de desapropriação para fins de forma urbana a necessidade principalmente para essas apropriações da moradia popular do transporte público e da implantação da infraestrutura nas nossas cidades a perspectiva de trazer um reconhecimento dos direitos daquela população que já naquela época já vivia nossas cidades nas favelas nos bairros periféricos nos conjuntos habitacionais nos loteamentos irregulares que foi a proposta do uso campeão urbano tanto na dimensão pública e privada o uso campeão como foi proposto era para ser reconhecido esse direito pela posse social para fins de moradia tanto das áreas públicas e privadas para quem estivesse nessa posse naquele período a defesa era de que fosse de pelo menos três anos e uma metragem máxima de 300 metros quadrados e foram algumas das proposições do transporte público é até interessante resgatar essa proposta porque na época já se defendia a questão dessa tarifa social que foi tão discutida nas manifestações de junho tarifa zero gratuita e na proposta da emenda popular já se trazia essa necessidade primeiro de ser o transporte público monopólio do poder público da adoção de uma tarifa social para fins de acessibilidade na época aos trabalhadores de usar esse transporte público e a necessidade de constituir um fundo público de transporte para promover essa política de transporte público já pensando na época coisas que nós estamos agora com a lei da política de mobilidade urbana tentando desenvolver dessa inversão de valores que foi do transporte individual sendo priorizada em todas as nossas cidades e o transporte público sempre negado sempre deixado para um terceiro quarto e quinto plano e agora que nós estamos tentando reverter esse passo essa situação essa realidade mas na época da constituinte nós já defendíamos isso muito claro nessa emenda popular e na política habitacional uma coisa que queria ressaltar é que já se defendia por exemplo na perspectiva de a promoção tanto da urbanização e a regulação fundiária das áreas de baixa renda e da produção de habitação e moradia popular a necessidade da assessoria técnica que vocês já defenderam muito aqui e isso estava lá contemplado nessa emenda popular da reforma urbana e um papel prepoderante e aí uma questão importante também que é importante a gente só resgatar que foi um movimento que ocorreu das forças progressistas na época de uma necessidade de pensar um novo pacto federativo fortalecendo principalmente o papel dos municípios tanto que ele virou um ente federativo na nossa constituição e isso traz uma diferença muito clara do significado dos municípios pós-constituição constituinte e antes da Constituição de 1988 e principalmente nessa perspectiva de ter um papel premoderante na execução das políticas de transporte de habitação da política de desenvolvimento urbano principalmente nessa perspectiva da regulação e do ordenamento do território não só da forma tradicional como já ocorria nos municípios mas principalmente de ter instrumentos mais eficazes para poder intervir no território para que esse território e a propriedade inserida nesse território urbana principalmente pudesse estar desenvolvendo de fato a sua função social e entra também forte nessa proposta a questão da gestão democrática da cidade com todos esses instrumentos que estão inseridos no estatuto da cidade da audiência pública das conferências dos conselhos da iniciativa popular mas também trazia duas propostas que não foram contempladas em especial no estatuto da cidade foram vetados na época por presidente da república Fernando Henrique Cardoso que eram os instrumentos do referente do plebiscito que agora está em pauta novamente com toda essa discussão da proposta da reforma política como dois instrumentos fundamentais para o desenvolvimento da democracia direta e democracia participativa então só estou trazendo essas reflexões porque é uma é uma plataforma que foi apresentada nos anos 80 quando se pensou na constituição desse sistema político no Brasil e um sistema para o desenvolvimento das nossas cidades na perspectiva da política urbana que está naquela época já trazia vários elementos que nós ainda estamos necessitando enfrentar hoje na nossa pauta política pensando aí no desenvolvimento sustentável das nossas cidades e uma questão importante trazendo basicamente essa reflexão do que era essa emenda da reforma urbana com os resultados que a gente alcançou com o texto constitucional que eu acho que é importante para depois fazer uma reflexão aqui com os colegas sobre esse balanço da cidade e da metrópole primeiro o texto constitucional ele foi muito limitado com relação a essa proposta que foi apresentada na época da emenda popular por exemplo que no transporte público não foi não houve nenhum tratamento concreto no capítulo da política urbana tem lá competência no artigo dos municípios que cabe ao município tratar disciplinar a política de transporte público mas nada referente a uma perspectiva já dessa perspectiva de estabelecimento de políticas na questão da gestão democrática da tarifa da priorização do transporte coletivo tudo o que está hoje contemplado na lei da mobilidade urbana da questão da política habitacional também o texto constitucional basicamente só definiu as competências a união estados e municípios que todos têm competência para tratar desse assunto mas não avançou muito nas questões relacionadas a o que significaria essa política habitacional principalmente na perspectiva do interesse social o único tópico que se colocou claramente na constituição foi o uso capião urbano que dialoga claro com a questão da moradia muito claramente para todas as áreas que já estavam ocupadas pela população de baixa renda mas colocou restrições o uso capião urbano foi proibido para as áreas públicas ele ficou limitado para as áreas privadas se estabeleceu a perspectiva de ele ser aplicado para as áreas ocupadas por população de baixa renda com posse de áreas até 250 metros quadrados pelo prazo de 5 anos e a questão da dimensão da função social da propriedade pública das áreas ocupadas por a população nas áreas públicas ficou sem a perspectiva do uso capião urbano e se estabeleceu lá um instituto bem voltado para uma perspectiva de tratar dessa questão da reação fundada das áreas públicas foi a concessão de uso no próprio artigo do capião urbano mas também não houve claramente um tratamento adequado nessa questão e por fim a questão da política de desenvolvimento urbano que a emenda popular trazia uma perspectiva ampla de implementação de vários instrumentos e ficou limitado no texto constitucional basicamente a três instrumentos que foi a edificação e o parceramento compulsório o IPT progressivo no tempo e a desapropriação de forma urbana até teria sido bom a possibilidade de aplicar esses instrumentos desde que não se tivesse criado tantos obstáculos no texto constitucional que é o que resulta na aplicação do estatuto das cidades até hoje de forma efetiva se colocou a necessidade de uma lei federal que aí vem o estatuto da cidade se colocou que esses instrumentos só podem ser aplicados de forma sucessiva então o município não teria a condição que o prefeito sabe muito bem se ele quisesse desapropriar uma área para o interesse social ele não poderia usar a desapropriação de forma urbana lá no município de Belém com pagamento de intivos da dívida pública de um imóvel que estava lá sendo destinado para especulação imobiliária acredito que até hoje não possa então criou esses obstáculos o IPTU progressivo no tempo também praticamente ele tem que ser aplicado se ele primeiro tiver essa o parceramento e a educação compulsório como instrumentos a serem gerados como obrigação para esses proprietários e trouxe ainda a necessidade do plano diretor de limitar essas áreas então ainda trouxe ainda a necessidade do plano diretor como figura para poder aplicar essas áreas definir que áreas que seriam sujeitas a esses instrumentos e ainda coloca uma lei municipal para aplicar esses instrumentos dentro das áreas do plano diretor tudo isso num parágrafo que foi muito bem moldado na época pelo setor que se chamava Centrão aqui que era o bloco dos parlamentares conservadores bom isso e para a questão da gestão democrática nós temos lá no artigo 130 o planejamento municipal com a cooperação das ações representativas dos moradores dos habitantes que ficou esse preceito colocado lá e que foi que nos vamos assim permitiu uma defesa de que os planos diretores pudessem ser com processo participativo antes mesmo do estatuto da cidade a gente usou muito esse artigo na defesa dos processos democráticos então uma questão que fica para a gente pensar por que o estatuto da cidade não esteja sendo aplicado em forma adequada primeiro é a própria auto-aplicação dessas normas constitucionais da política urbana elas não foram consideradas auto-aplicáveis foi colocado um conjunto de leis regulamentações necessárias para que pudessem ser aplicados esses instrumentos e aí veio então a batalha de mais de 12 anos sobre a questão da regulamentação desse capítulo da política urbana pelo estatuto das cidades e no estatuto das cidades o que o que nós temos como questões que eu acho que é importante para dialogar com a perspectiva hoje dessa política urbana ser desenvolvida primeiro ele estabeleceu um uma regulamentação para o próprio plano diretor como que ele deveria ser o processo desse plano diretor estabeleceu um conteúdo mínimo que deveria ser previsto no plano diretor e até estabeleceu as responsabilidades dos agentes públicos na instituição e na implementação desse plano diretor e a questão que se coloca como um dos problemas a meu ver da não efetividade do estatuto de cidade até hoje é que não fica muito claro qual é o grau de responsabilidade dos agentes públicos em especial se é realmente obrigatório ou não estabelecer essas áreas que não que não estão hoje cumprindo a função social portanto são as áreas destinadas aos processos de interesse imobiliário de especulação imobiliária até hoje se isso realmente virou um condicionante ou não para os municípios pela pesquisa que foi feita pelo ministério da cidade há uns 3 4 anos atrás a maioria de vocês acredito que tenha tido acesso a essa pesquisa se verifica que a maioria dos municípios não tratou dessa matéria não definiu as áreas não regulamentou de forma adequada os instrumentos e isso faz com que não se possa aplicar esses instrumentos para uma perspectiva de um uso mais social da propriedade e das áreas e do território das cidades em nosso na perspectiva da política urbana que foi estabelecida na Constituição de 88 então isso é um tema que eu acho que é importante a gente discutir se continua sendo uma discricionariedade do poder público aplicar esses instrumentos ou não porque se a gente entender que continua discricionário na minha opinião nós não temos muitas perspectivas de que o estatuto da cidade vai ser implementado da forma como ele foi concebido então entra de novo a questão da autoaplicabilidade da efetividade do estatuto da cidade em razão dessa delimitação e outro ponto que eu já vi que meu tempo está esgotado tinha várias coisas para discutir mas referente ao estatuto da cidade também diz respeito a aos condicionantes que os municípios podem estabelecer para novas áreas que vão sendo constituídas que são as áreas de expansão urbana que eu acho que é uma preocupação importante que a gente deve ter porque uma grande parte dos municípios hoje que precisam fazer essa política urbana estão criando novas áreas de expansão urbana e o estatuto foi modificado em 2012 trazendo uma nova perspectiva dos municípios tratar dessas áreas de expansão urbana com relação a permitir novos parcelamentos nessas áreas condicionando que o município tenha maior capacidade de definir o planejamento para essas áreas principalmente colocando os condicionantes para a perspectiva de parcelamento dessas áreas e isso eu acho que é uma questão importante para a gente discutir aqui se realmente os municípios estão com essa capacidade de pensar e planejar o seu território como um todo o estatuto já tinha aberto essa possibilidade mas não tinha colocado os condicionantes necessários para pensar o planejamento dessas novas áreas principalmente de expansão urbana e é hoje acho que é uma questão importante para a gente pensar e por fim eu tinha várias coisas para colocar mas como meu tempo está esgotado queria deixar uma reflexão sobre o estatuto das cidades que dialoga com a discussão do estatuto da metrópole que quando nós pensamos no texto da política urbana na Constituição de 88 a nossa bagagem a nossa experiência vinha das metrópoles a gente estava falando de São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte as metrópoles do Nordeste foi com essa bagagem que a gente trouxe uma perspectiva de uma plataforma de reforma urbana e o estatuto da cidade reproduz essa essa lógica e essa vivência essa bagagem essa leitura de ter pensado um conjunto de instrumentos de uma política para as metrópoles só que o Brasil nós temos 5 mil municípios pelo menos em torno de 5 mil municípios e a maioria dos municípios 4 mil e poucos municípios são municípios de 20 mil a 50 mil habitantes alguns com territórios de grandes países europeus nós temos municípios com quase o tamanho de Portugal por exemplo só que um é São Gabriel da Cachoeira que a gente chegou a participar era passando o plano diretor então o estatuto da cidade não dialoga com a realidade dos nossos municípios e das nossas cidades e portanto eu acho que a questão da gente trazer uma reflexão sobre por que o estatuto da cidade não está sendo implementado está sendo efetivado é porque também eu acho que a gente tem que trazer uma reflexão se o modelo de legislação que a gente implantou de desenvolvimento urbano dialoga com a realidade dos nossos municípios eu particularmente entendo que não e eu acho que isso é uma questão importante para finalizar com relação a questão do estatuto das metrópoles porque me preocupa que a gente possa canalizar muitos esforços que claro que são importantes para pensar o planejamento integrado das nossas cidades dentro das regiões metropolitanas mas isso não vai resolver o problema do planejamento e do ordenamento territorial da maioria dos municípios brasileiros então eu só queria trazer essa preocupação de que a gente continue como um olhar só para as grandes metrópoles no Diago Estatuto da Cidade e Estatuto das Metrópoles e esqueça como vamos pensar realmente a promoção de uma política de desenvolvimento sustentável para o maior conjunto dos municípios brasileiros e uma grande parte do território brasileiro e aí entra para finalizar o papel importante da União na perspectiva de tentar desenvolver um planejamento mais integrado e a perspectiva que nós estamos apostando estamos apostando é de criar um sistema nacional de desenvolvimento urbano que seria a forma da gente poder estar trabalhando com essa diversidade e com essa desigualdade que nós temos de regiões entre cidades e entre municípios no Brasil eu tinha várias outras questões para colocar o senhor vai ter mais tempo durante o debate doutor Nelson então eu estou terminando e aí no debate eu posso estar trazendo outras reflexões obrigado conforme combinado agora a palavra seria da nossa mediadora mas o deputado tem um compromisso deputado Júlio Lopes então a gente pede a gentileza da mediadora de passar a palavra primeiramente ao deputado dez minutos para o senhor deputado muito obrigado a todos um prazer enorme eu queria botar um vídeo agradecer aqui ao presidente Haroldo pelo convite e pedir para botar o vídeo do prêmio que nós estamos criando aqui eu gostaria muito da contribuição de vocês que é um prêmio para valorizar exatamente os arquitetos aqueles que planejam as cidades sob a perspectiva da habitação sob a perspectiva do transporte e do saneamento e nós estamos instituindo com apoio da presidência da casa esse prêmio e neles votam os deputados mas nós gostaríamos muito que os senhores arquitetos e aqueles que conhecem do tema pudessem sugerir os nomes e fazer uma uma ajuda à comissão nesse sentido se tiver aí o filme na realidade nós estamos fazendo uma atualização nós já tivemos a honra aqui de ter inclusive o Sérgio e o Haroldo lá numa galeria que nós fizemos também com o nome de galeria Lúcio Costa em 2005 quando tivemos a oportunidade de presidir a comissão de desenvolvimento urbano e agora mais uma vez diante da possibilidade de estarmos lá dirigindo a comissão estamos ampliando esse prêmio para entidades e profissionais que se destaquem nessas áreas de forma a valorizar essa participação não está rodando não? A primeira edição do prêmio Lúcio Costa de mobilidade saneamento e habitação instituído pelo requerimento número 38 de autoria do deputado federal Júlio Lopes será promovida pela comissão de desenvolvimento urbano no dia 6 de outubro de 2015 no salão nobre da câmara dos deputados o prêmio leva o nome do grande brasileiro Lúcio Costa pioneiro da arquitetura modernista do Brasil e conhecido mundialmente pelo projeto do plano piloto de Brasília entidades pessoas jurídicas e outras personalidades serão premiadas pelos seus trabalhos e ações que tiveram destaque na vida das metrópoles ou cidades brasileiras em 2015 os concorrentes serão indicados pelos parlamentares membros da comissão permanente cada um poderá escolher até três nomes de entidades ou pessoas jurídicas e até três nomes de personalidades ligadas aos temas do prêmio os vencedores serão aqueles que obtiverem o maior número de votos apurados na comissão de desenvolvimento urbano da câmara dos deputados as indicações deverão ser encaminhadas à comissão até o dia 10 de agosto de cada ano e a premiação ocorrerá sempre na segunda semana de outubro quando se comemora o dia nacional do urbanismo a primeira edição do prêmio a nossa vida urbana eu fui relator do projeto nacional de saneamento e tive a honra de conseguir concluir esse projeto na lei 11.445 e a gente entende a partir daquela relatoria o quanto é complexa a questão das cidades a questão do entrosamento metropolitano e obviamente para isso a gente estudou bastante o estatuto das cidades e agora a questão do estatuto da metrópole e a gente tem acompanhado no Supremo Tribunal Federal as abordagens e os acórdons do tribunal em relação a esse tema e a gente vê que a tentativa do próprio Tribunal Superior assim como a nossa dificuldade quando a gente foi relatar é exatamente essa culminância da articulação dos poderes entre os municípios que perfazem uma mesma região metropolitana e a forma de como se pode ter alguma coerção alguma força no sentido de obter esse entrosamento o próprio tribunal na sua mais recente decisão ele diz deverão agir de comum acordo e no melhor dos esforços de entrosamento os municípios na interação metropolitana isso é uma maneira de falar um monte de coisa mas na realidade a gente não tem como avançar definitivamente sobre essa questão uma vez que isso é uma questão cultural mesmo nas regiões metropolitanas em que a gente observa o melhor entendimento o melhor entrosamento em relação a questão da mobilidade em relação ao saneamento são regiões metropolitanas já consolidadas que tem várias formas de construção em Nova York a New York Port Authority que faz toda a governança metropolitana quando a gente vai para a agência francesa com quem eu tive a honra de trabalhar durante muito tempo como secretário de estado de transporte nós tivemos um apoio enorme não só logístico intelectual e também financeiro da agência de desenvolvimento urbano e metropolitano francesa onde a gente aprendeu lá que mais de 200 entidades fazem parte da gestão metropolitana numa articulação que é muito complexa e não vejo outra forma de nós avançarmos a não ser promovendo encontros como esses e conscientizando os nossos líderes os nossos prefeitos e a nós mesmos enquanto cidadãos que será muito difícil planejar uma vida melhor se nós não tivermos uma agência metropolitana que de fato coordene mais a questão da vida nas cidades eu tenho sempre que relatado os projetos aqui chamada atenção que muitas vezes na área do saneamento ou na área da mobilidade mais impacta a vida do cidadão cotidianamente o resultado de uma decisão tomada num outro município do que propriamente aquele em que ele reside ou naquele em que ele vive quando agora por exemplo na discussão da reforma do direito eleitoral eu me opus muito a questão do distrito porque eu acho que o cidadão não vive num distrito só quem vive num distrito é o cidadão que está preso quanto mais o cidadão ascende socialmente ou quanto mais ele tem recursos mais ele se move isso é da lei da mobilidade todo cidadão que galga uma posição ou que melhora a sua condição econômica financeira mais ele se locomove mais ele tem mobilidade à medida em que ele vai crescendo na hierarquia social mais ele vai viajando mais ele vai tendo meios de se locomover individualmente e assim é então eu me opus frontalmente porque se nós nos ativéssemos a legislação do ponto de vista daquilo que eleitoralmente é importante para o cidadão é o município no qual ele vive estaríamos tirando dele a possibilidade de liberar no município no qual ele trabalha ou no município no qual ele se diverte uma vez em que a vida é metropolitana a vida não é num distrito ou numa cidade a maioria de nós reside em um município trabalha em um outro e se diverte num terceiro ou pelo menos passa os seus fins de semana ou tem grande parte do seu convívio num terceiro município podendo esse ser dentro ou fora da região metropolitana e essas questões precisam ser bem entendidas a gente tem que ter a clareza de que existe essa interdependência e que a gente tem que construir uma governança metropolitana e que não é simples não é simples como já me reportei aqui as próprias decisões do STJ e do STF que inúmeras vezes tem decidido reiteradamente sobre a necessidade da interação mas com uma dificuldade enorme de estabelecer programas e coerções para que isso se imponha e se torne realidade num prazo menor o advento da tecnologia eu acho que vem facilitar todas essas coisas eu agora cedo pela manhã estava estudando uma visita que o presidente aqui da casa fará a Londres para exatamente colocar no Brasil essa que é uma tendência global que é a participação dos cidadãos no parlamento que tem o seu benchmarking que tem o seu melhor exemplo no parlamento inglês onde os cidadãos são convidados a partilhar e a deliberar sobre todos os assuntos onde o parlamento tem de fato uma convivência íntima com os seus eleitores em função de instrumentos tecnológicos e meios de que dispõem para fazer essas interações e eu tenho também participado da comissão de revisão da 866 que é uma imposição do Brasil nós precisamos diminuir de alguma maneira essa questão de como licitamos obras públicas de como fazemos para termos melhores obras públicas e melhor governança também na forma de contratar restringindo a possibilidade da corrupção restringindo a possibilidade de malversação desses aspectos e uma das propostas que está se concebendo lá é que se apoie toda a legislação no sentido de fazer concorrências para obras públicas acima de um milhão que seria o patamar que nós estamos colocando de sete milhões de reais é a exigência de que essas obras sejam precedidas de uma metodologia que é hoje conhecida como o BIM que é aquela o Building Informatic Model em que o sujeito constrói para vocês arquitetos é na plataforma Revit em que a gente faz uma tridimensão daquilo que vai ser construído e uma alocação simultânea de tudo aquilo que está sendo concebido do ponto de vista elétrico de engenharia estrutural de engenharia construtiva e de materiais para que a gente possa estar tendo uma amarração desse conceito isso é assim gente na Inglaterra na Bélgica em 80 países já hoje não se pode contratar sem que não se tenha essa plataforma do ponto de vista de tornar as construções e as contratações mais transparentes o primeiro esforço nesse sentido é um esforço da Inglaterra no sentido de que seja plenamente monitorável toda aquela construção porque quando você imputa no sistema do BIM por exemplo um material ele automaticamente aqui por exemplo no Brasil ele verifica se o preço é sinapado ele verifica por exemplo se o material é certificado ele anota o nome de quem fez a consulta e anota o nome de quem projetou e de quem fiscalizou e aquilo fica para sempre ali ele faz um registro múltiplo de todas as ações que se combinam para a articulação de um projeto para que aqueles registros fiquem para sempre então essa plataforma e eu quero ser o advogado do BIM aqui na Câmara tenho trabalhado muito para isso essa plataforma não é só importante para a licitação ela é ainda mais importante para o tempo posterior à licitação que é o tempo em que se fará a manutenção daquele bem ou daquele serviço que foi realizado porque ali constam todos os registros históricos desde a concepção até o acompanhamento final e a entrega da obra além disso nós estamos dotando de que todos os contratos públicos acima desse valor de 7 milhões sejam precedidos de um contrato de um performance bond que é a introdução de um agente externo para a gente fazer a medição daquilo que está sendo comprometido em termos de preço prazo e qualidade um segurador só vai atestar preço prazo e qualidade se ele tiver confiança naquilo que está sendo proposto e por último a possibilidade da gente ter o direito arbitral para que se dirimam dúvidas naqueles contextos isso tem muito um objetivo de trazer empresas de fora e de trazer tecnologias exteriores pra competir no cenário brasileiro em torno de igualdade a fim de que a gente possa abrir um pouco esse mercado e por último eu queria colocar que eu tive essa semana com o presidente Luiz Fernandes do que é ligado ao BNDES o FINEP e eu queria propor que a gente prusesse junto com os arquitetos já falei isso com o Aro pra gente fazer um sistema de financiamento especial pra arquitetura brasileira pra adaptação a esse novo padrão tecnológico que é um padrão mundial o Brasil tem essa característica de gostar de tecnologia de lidar bem com a tecnologia e eu queria convidá-los pra enfrentar essa questão de nós que estamos migrando já migramos de um mundo que é analógico bidirecional pra um mundo que é tridimensional que é digital nesse mundo digital os senhores que são arquitetos principalmente os senhores que são urbanistas principalmente precisam ter a dimensão de que as coisas podem ser projetadas também volumetricamente e dispostas volumetricamente pro conhecimento dos seus contratantes pro conhecimento dos seus licitantes e posterior conhecimento daqueles que acompanham as suas realizações queria deixar essa mensagem aqui acho super importante que a gente avance nessa direção porque não adianta nos atermos aos estatutos não adianta nos atermos ao estatuto da cidade ao estatuto da metrópole se nós não concebermos ferramentas que nos permitam fazer esse entrosamento de uma forma mais realística e queria então deixar essa mensagem aqui dizendo que nós na comissão de desenvolvimento urbano podemos ser e teremos muito prazer de fazer essa interlocução necessária com o Ministério do Desenvolvimento que já tem como obrigatório obviamente os estudiosos e os departamentos de BIM para desenvolvimento e aperfeiçoamento tecnológico brasileiro assim como também obviamente no Ministério da Tecnologia da Ciência e Tecnologia com o Ministro Alto Rebelo que também já tem o Ministro Armando Monteiro também tem um grupo de trabalho nesse sentido e eu acho que deixo essa mensagem aqui para que os arquitetos e os engenheiros daqueles que estão na dianteira do projeto não deixem de comprar esse desafio também muito obrigado muito obrigado deputado passamos agora a palavra a mediadora conselheira federal de Goiás Lana Jubé Ribeiro cinco minutos por favor para a senhora ok gostaria antes de mais nada de cumprimentar os membros da mesa primeiro Nelson Saulo que a gente já convive desde a época da aprovação do Estatuto da Cidade e é uma grata satisfação estar aqui com você os nossos debatedores o deputado Júlio Lopes presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano que acabou de falar o deputado Edmilson Rodrigues também de deputador e o presidente do IAB Nacional o Sérgio Magalhães bom eu só gostaria de pontuar algumas questões que já foram inclusive faladas pelo Nelson Saulo das questões fundamentais que envolvem tanto o Estatuto da Cidade como o Estatuto da Metrópole quer dizer uma das questões fundamentais dentro da reforma urbana ainda está no direito à propriedade e por isso um instrumento fundamental do Estatuto da Cidade que é o Imposto Progressivo até hoje vem patinando e isso impede uma série de questões como o desenvolvimento realmente integrado da cidade e aí a gente vai para um outro ponto altamente nevrálgico que é a expansão urbana quer dizer a gente não consegue aplicar esse instrumento e aí a gente vai fazendo com que a cidade se expanda sem ter infraestrutura inclusive de saneamento hoje a gente está enfrentando vários vários já objetos de expansão urbana para as periferias sem nenhuma estrutura de saneamento sem nenhuma estrutura de mobilidade então como que nossas populações vão se desenvolver e aí a gente vem para uma relação do Estatuto da Metrópole que tem que existir mas essa relação do Estatuto da Metrópole ainda também numa relação de centro-periferia ou seja a gente não estabeleceu como que vai se dar principalmente para a periferia esse diálogo e aí a gente os instrumentos ou as legislações elas são fundamentais mas a gente tem que garantir que realmente esses instrumentos aconteçam e essa discricionariedade tem que acontecer de alguma forma porque na verdade quando a gente pensa a nação e pensa o Estado ele está longe do cidadão o que está perto do cidadão é o município é aquela coisa do dia a dia então a gente e nós estamos com municípios como o próprio Nelson Sauli falou nós temos a maioria dos nossos municípios de 20 mil a 50 mil habitantes então são municípios pequenos que inclusive enfrentam uma outra questão séria que a gente discute como implantar esses planos ou como até fazer esses planos porque a gente sabe um custo real de fazer um plano diretor e de implantar um plano diretor então esses municípios ainda enfrentam dificuldades enormes de como fazer isso então se a gente não reduzir essa distância entre esses instrumentos que são instrumentos fundamentais essa legislação que é fundamental a gente ainda vai patinar por muito tempo e essa descoberta ou esse sentar junto esse aproximar esses instrumentos nacionais dos instrumentos municipais a gente tem essa obrigação de fazer e eu acho que nesse sentido tanto a instituição de um conselho próprio que discute as políticas urbanas ambientais de uma forma mais frontal com os municípios assim como essa comissão de políticas urbanas e ambientais são instrumentos fundamentais juntamente com toda esses instrumentos nacionais a câmara dos deputados o senado e os estados e os municípios a gente tem que realmente trabalhar conjuntamente para conseguir chegar em cidades como a nossa deputada falou aqui anteriormente cidades que a gente que seja realmente democrática que seja realmente uma construção necessária para essa grande parte da população que vem sendo excluída por um bom tempo obrigado obrigada deputado julio lopes o senhor está liberado muito obrigada pela presença deputado desculpa eu interrompi assim quebrou o protocolo mas antes da sua saída eu queria em primeiro lugar cumprimentá-lo pela iniciativa do prêmio Lúcio Costa o Instituto de Arquitetos do Brasil vai se reunir em seu Conselho Superior ainda no final do mês em São Paulo se reúne cada seis meses eu vou levar essa sua decisão tenho certeza que era muito bem acolhida mas eu quero especialmente dizer que a sua informação sobre a adoção do do BIM para a licitação pública eu posso traduzir e fico muito contente com isso como um reconhecimento da exigência de um projeto completo que seja inteligível pelas pessoas normais que se apresente com todos os seus as suas disciplinas integradas e que possa ter também uma correspondência com os custos muito clara então deputado tenho certeza que todos nós arquitetos que estamos nessa luta estamos juntos com o senhor na defesa desta nova forma de enfrentar as licitações públicas muito obrigado Sérgio fico felicíssimo que tenha compreendido exatamente o que nós queremos é que não se licite nada no Brasil sem que antes se tenha um projeto compreensível e em nível no mínimo de um projeto básico completo integral que obviamente você pode depois no processo da licitação consignar que ele tenha que evoluir em X prazo para um projeto executivo mas que se não se faça como tem se feito principalmente no RDC se dispensando qualquer tipo de projeto enfim e mesmo na 866 em que se negligencia muito essa questão do projeto como sendo algo absolutamente estrutural no processo licitatório então é exatamente isso e estou à sua disposição Sérgio vamos depois marcar um entrosamento porque isso vai estar consignado na proposta de alteração da 866 isso já está bem entendido entre todos nós que fazemos parte da comissão e certamente com a colaboração dos senhores vai ficar ainda mais aperfeiçoado muito obrigado muito obrigado agora vamos passar a palavra então ao deputado federal Edmilson Rodrigues 10 minutos para a sua fala deputado bem óbvio primeiro dizer da minha honra de estar nesta mesa e participar como debatedor de ter um contato assim mais direto com o Sauli tenho muitas publicações do Instituto Polis e realmente deu uma contribuição enorme nesse debate nacional do Fórum Nacional de Reforma Urbana inclusive que envolveu várias instituições não governamentais e até governamentais o movimento social em favor da reforma urbana moradia como direito expressão do direito à cidade e grandes cientistas da área da arquitetura e urbanismo então com a mesa aqui com o meu querido Ferraz Magalhães que é bom ouvir a imagem ali do Luiz Paulo Conde e ver o que é né se a gente tem partidos diferentes pensa assim que o diálogo fica dificultado o Luiz Paulo criou um fórum de cidades metropolitanas foi quando eu te conheci pessoalmente e pude acompanhar aquela belíssima obra de transformação de favelas em cidades a verdadeira humanização digamos da urbe então quero dizer que é uma honra estar aqui do teu lado aí eu queria iniciar eu li recentemente de um grande escritor brasileiro nascido em Belém por sinal viu mas que é mais lido na Europa onde as suas obras são publicadas do que aqui o Vicente Cessin ele escreve um poema que diz assim cavalgo este touro enquanto ando a pé levo a pá na minha mão vazia aí eu traduzi para a seguinte forma caminho nestas vias rugosidades materializadas da cidade nem sempre a pé na mão vazia porto o direito a cidade sonhado eu acho que o que nos move é o sonho poder-se ia dizer a utopia de uma cidade do sentido pleno da palavra vinculada à noção de cidadania ou a noção do direito à cidade como o direito pleno à cidadania para lembrar de Henri Lefebvre que não era arquiteto mas ele inspira os arquitetos e urbanistas ou para lembrar um geógrafo que nos inspira muito e que recuperou este conceito de direito à cidade e tem inclusive vindo muito ao Brasil fazer palestras e lançar suas publicações em língua portuguesa me refiro ao David Harvey o direito à cidade como expressão do direito humano à dignidade o que inclui todos os direitos então nesse sentido um urbanismo que não se restringe ao desenho urbano uma expressão digamos de um projeto na dimensão física mas a dinâmica urbana como uma dinâmica garantidora de cidadania ao conversar aqui com a Lana eu dizia Lana quando se fala em Lúcio Costa Niemeyer vinculando aí a concepção e construção de Brasília na verdade estamos falando de uma prótese urbana incrustada em território goiano ela disse é como o Vaticano em Roma e essa noção que riqueza mostrando que realmente há uma dinâmica que foge em grande medida ao planejamento mas o planejamento ele pode contribuir para a produção dessa história do futuro para usar uma expressão do Antônio Vieira e que está muito vinculada assim a nossa noção de exercício profissional a minha fala se eu for seguir o meu roteiro eu seria abusivo como grande parte me conhece eu quero disponibilizar o meu mandato ao bom combate não é uma luta corporativista mas não devemos nos envergonhar de nos apresentar à sociedade como pessoas tecnicamente formadas com base científica e com sensibilidade artística sensibilidade social que não abrimos mão do nosso papel enquanto profissionais de fazer aquilo que nos compete então Haroldo Pinheiro Jefferson Salazar que não é parente direto daquele lá não ele é negão aquele era racista então contem com o meu mandato de arquiteto que teve o privilégio de governar uma metrópole muito pobre não é o Rio de Janeiro que é pobre também excludente em grande medida mas realmente governar Belém foi um grande desafio porque quando eu comecei a minha gestão eu olhava era um orçamento de menos de 300 milhões e o meu amigo Raul Ponte de Porto Alegre com a mesma população de Belém dizia pô Edmilson a gente está com ação de 1.200 Curitiba 1.500 aquela altura eu dizia meu Deus o que eu vim fazer aqui mas vale a pena o conhecimento técnico uma postura honesta na relação com a máquina estatal a intencionalidade de produzir algo diferente permite interferir em uma dinâmica urbana eu creio que essa é uma reflexão que nos chama a importância do poder local na produção de um país de um projeto de nação verdadeiramente desenvolvido do ponto de vista econômico social e nesse sentido urbanístico também então esse é o desafio é importante fazer referência a alguns pensadores um que foi assassinado o César Daniel deixou textos muito importantes reflexões importantíssimas e profundas sobre a importância do poder local não significa pequenar o planejamento mas significa não desprezar a dinâmica na dinâmica urbana de um país que é urbano de um mundo que é urbano não desprezar o papel determinante do poder local poder local lugar são coisas diferentes como são diferentes de cidade mas não é possível falar nesses conceitos sem entremeá-los não é? então há uma coisa que o Saúl falou ele se refere se referiu a duas coisas fundamentais para a palestra dele centrais uma os artigos 182 e 183 foi uma vitória do Fórum Nacional por Reforma Urbana na Constituinte não é? porque nos permitiu falar hoje em Estatuto da Cidade em Estatuto da Metrópole e uma série de leis correlatas não é? que nos permitem através dessas normas constituídas ou a serem constituídas usar o poder profissional para influenciar na construção de rumos diferentes a essa urbanização que a professora baiana geógrafa Maria Brandão chama de urbanização sanguinária não é? ela tem um pouco de razão não é? é sanguinária é importante lembrar o falado do Fórum em pessoas como Flávio Vilaça Herminha Maricato não é? e outras grandes Raquel Rounik e tantos outros não é? mas eu falo assim em Flávio Vilaça e Herminha Maricato porque a Herminha inclusive ocupando o espaço no primeiro gestão do Ministério das Cidades ela foi com uma visão de mundo que depois se transformou uma visão que estava mais baseada na possibilidade de tornar a lei letra viva olha para uma arquiteta que ajudou a construir esses artigos na Constituição junto contigo junto com todos nós contigo contigo lá contigo Pinheiro e de repente tem a possibilidade de governar o país implantar o Ministério das Cidades e fazer a lei não repetir o drama brasileiro de produzir leis belas reconhecidamente bem elaboradas no entanto transformadas na prática em letras mortas ou como diria um governante paraense potocas para serem usadas quando muito para favorecer os aliados ou para prejudicar os adversários mais ou menos rigorosamente já estou no meu limite aqui então mas eu vou pedir um licença só para concluir eu creio que o ceticismo não ajuda eu acho que o Vilaça por exemplo não é cético como a Maricato não é cética nós não somos céticos nós estamos discutindo leis aqui não é? mas nós não podemos acreditar que um plano formalmente bem feito vai dar certo sem alguma coisa fundamental que foi aqui falada também transparência participação democracia porque se eu chamo um em grande empresário para trabalhar no projeto da sua empresa uma indústria uma sede de um grande banco ele é o meu cliente eu obedeço as determinações dele sobre o plano de necessidades agora quando se trata do cidadão não é cliente mas de que vale é mais do que cliente ele sustenta a nação é como se fosse possível e nós tivéssemos o direito quando eu digo nós não somos arquitetos os governantes que às vezes nos usam para impor projetos quadrados numa realidade que nem redonda é que é totalmente multifacetada forma e desforma combinando numa dinâmica de mudanças permanentes aí não há plano que dê certo então assim olha se há coisa importante é que o arquiteto ele tem uma dificuldade enorme de ser neoliberal porque significa suicídio a nossa função é planejar então como negar o planejamento por isso que nós somos revolucionários mesmo quando servimos a governos tidos como conservadores do ponto de vista político e ideológico aí a gente faz a diferença porque o planejamento é um instrumento de mudança mas aqui o nosso nosso plano me permita ir concluindo o nosso estatuto além do princípio das funções sociais e da propriedade urbana que esse é o básico tem sido negado ao se inviabilizar por exemplo os instrumentos como o solo criado e o imposto progressivo no tempo inviabiliza-se o exercício deste princípio aqui aí a especulação toma conta a apartação a segregação e consequentemente violência e o caos urbanos mas o o nosso estatuto é altamente avançado ele pensa como instrumentos de reforma urbana plano nacional plano nacional regionais estaduais para o ordenamento territorial desenvolvimento econômico social isso é uma riqueza aí nós tivemos em 72 Sérgio salve criação de nove regiões metropolitanas baseadas no esforço técnico de arquitetos geógrafos economistas em plena ditadura militar Luiz Fernando nós falávamos em planejamento nacional eu fui orientando no doutorado de uma jovem de 22 anos concluiu a graduação e já estava indo para o mestrado em Paris e foi chamada a colaborar com a equipe e acabou sendo coautora do primeiro plano nacional de desenvolvimento urbano do país me refiro a minha queridíssima Maria Adélia Aparecida de Souza já foi professora da arquitetura na USP mesmo sendo geógrafa de formação cítua mas não foi sozinha ela quer dizer abrimos mão do planejamento e aí tem que dar nesse caos o nosso estatuto da cidade prevê planos para as regiões metropolitanas estabelece competência para os estados mas tem uma outra questão que tu falaste lateralmente Saúl me permita concluir só essa ideia permita porque eu sei que é importante expressar tem uma outra revolução dentro da legalidade brasileira no processo constituinte que foi criar no Brasil uma terceira dimensão para a federação o exemplo clássico olha leiam todos Silveira Temer Dallari todos os grandes teóricos do estado falam em estado federativo e elencam as características do estado federativo sabe qual é a inspiração a experiência clássica norte-americana hoje 50 aquela altura no início 13 ex-colônias inglesas o que fazer abre mão cada uma da sua soberania e constitui um único estado soberano mantendo as autonomias ou cada um é um estado soberano com poder de fazer guerra e etc abriram mão constituíram essa potência só que nos Estados Unidos o município o condado é totalmente dependente dos governos do estado do ponto de vista financeiro no Brasil desde o período colonial isso é histórico as nossas vilas inspiradas lá como é que chama nas aldeias o rei já nos permitia perder as autoridades municipais nomeadas cobrar alguns tipos de impostos quem conhece Belém o haver o peso não era outra coisa do que cobrança de impostos em cada mercadoria que entrava e saia do porto de Belém hoje mercado feira do haver o peso e isso em todas as cidades isso foi consolidado em vai na constituição da independência de 822 é isso e depois em 45 46 e depois na de 88 só que em 88 a ousadia de dizer não o nosso estado é diferente da federação africana da federação norte-americana e de outras federações aqui nós temos a união os estados e os municípios como entes federados é por isso que nós temos um poder de interferir na política municipal não só para cobrança de imposto mas para o planejamento territorial as leis orgânicas são constituições municipais e aí vem no âmbito municipal os planos diretores e outros planos qual é o grande desafio eu vou fechando é o Zezel lindo Zezel está lá no céu planejando com certeza a melhoria das nossas condições de vida na cidade mas se o estatuto da cidade poderia por si só já resolver o problema metropolitano ele deixou a brecha exatamente para as regiões metropolitanas e esse urbanista que foi deputado por tantos anos resolveu implementar esse debate junto com outros e hoje temos o estatuto da metrópolis que o nosso grande desafio é conciliar um princípio fundamental das federações que agora deu autonomia ao governo federal através da união dessa esfera federativa os estados que em tese são autônomos ainda que diferentemente dos Estados Unidos ali tem pena de morte que não tem aqui há uma certa concentração de poder na esfera da união mas deu também autonomia aos municípios aí quando um governo do estado diz olha vamos trabalhar a questão do lixo aqui vou montar aqui uma associação ou um conselho ou qualquer coisa para administrar a metrópole ou esse consórcio de cidades e tal o município diz bem eu tenho autonomia então como resolver esse é o nosso grande desafio daí como eu não posso desenvolver outras questões que eu levantei eu queria fechar assim dando e concluindo com algumas informações o primeiro é que ontem aprovamos na comissão de finanças e tributação algumas emendas ao estatuto da cidade que inclui outras dimensões como saneamento incluindo a irrigação que já está mais ou menos previsto mas definindo digamos assim de forma mais precisa outras dimensões da dinâmica urbana no âmbito do estatuto da cidade era importante conhecer isso eu fui relator e achei importante até um companheiro de partido o Chico que é historiador mas foi recebeu a proposta e apresentou quero anunciar que não é no dia 15 vamos festejar dois dias este ano porque infelizmente o dia 15 estava ocupado e a minha proposta de realização de uma audiência pública solene em homenagem ao dia do arquiteto vai ser realizada no dia 16 de dezembro todos estão convidados aqui no plenário do congresso nacional na câmara e tinha outra informação mas eu vou parar por aqui assim estou apresentando e confesso a vocês que dialogando com muitas pessoas da Caixa Econômica do Ministério das Cidades a Iglaiza que coordena a área uma experiência importante um instrumento de planejamento importante que deve se transformar em política pública que é a lei dos cadastros territoriais multifinalitários eu acho que a gente já pulou esse patamar de pensar cadastro apenas para cobrar imposto acho que a cartografia o geoprocessamento a geomática de um modo geral ela pode ser apropriada pelos arquitetos pelos planejadores pelos urbanistas enfim para pensar as múltiplas ou infinitas dimensões do urbano claro estabelecendo os cortes as priorizações mas por que na hora de planejar eu tenho que construir o hospital aqui eu tive essa experiência é aqui é aqui é aqui eu disse não é isso sabe o que? põe-se a cartografia dinâmica georreferenciando muitos dados vejam só aqui moram 600 mil se atende nas unidades de saúde tantos a mais em plus logo não é aqui que precisa ali tem déficit e os que são atendidos aqui vem de lá então é lá que tem que ser feito mas para quem está enfrentando o filo aqui acha que tem que se construir mais um equipamento neste bairro então nós temos o direito de trabalhar um planejamento que nos permita ver renda relação de renda com determinadas doenças infecto-contagiosas degenerativas por que não? onde há rancenianos e qual é a relação disso com saneamento e pobreza? não é? mas em tese no entanto na prática como arquitetos urbanistas nós temos que considerar essas várias dimensões e poder então fazer do plano um esforço que que responda a esse objetivo este sonho de uma cidade de direitos o espaço urbano com expressão do direito à cidade muito obrigado pela atenção contem comigo tá? obrigada deputado para finalizar os pronunciamentos passo a palavra agora para o senhor presidente do departamento nacional do instituto de arquitetos do Brasil Sérgio Ferraz Magalhães o senhor terá dez minutos a partir de agora muito obrigado direção nacional bom precisados amigos precisados integrantes da mesa deputado Edmilson Nelson nossa conselheira por Goiás o o nosso deputado e arquiteto Edmilson disse três frases que eu vou iniciar com elas o que nos move é o sonho a nossa função é planejar abrimos mão do planejamento acho que é um bom resumo para o tema que estamos debatendo e eu penso que nós temos com o estatuto da cidade com o estatuto da metrópole nós temos instrumentos muito poderosos para a gestão urbana temos instrumentos que poderiam oferecer se aplicados convenientemente poderiam oferecer um panorama diferente do que encontramos hoje na maioria das nossas grandes cidades nós todos aqui somos de diversas partes do Brasil temos as nossas realidades diferentes mas também uma realidade comum que são cidades muito difíceis de morar com grandes desigualdades injustiças enormes um déficit um passivo socioambiental gigantesco e no entanto temos bons instrumentos para enfrentar essas questões eu quero lembrar o nosso querido arquiteto João Batista Vila Nova Artigas que agora está completando o seu centenário e é merecedor de todas as nossas homenagens quando na sua na famosa aula inaugural que fez em 1967 ou 68 na FAUSP tratou do tema do projeto e e fez a razão etimológica de desenho como vindo do desejo vindo de desígnio e defendeu essa compreensão ampla do instrumento projeto eu diria Edmilson que o projeto é o que realiza materializa expressa o sonho é ele que nos diz de um modo compreensível pelas pessoas comuns como eu me referi ao que o deputado Júlio Lopes comentou antes é ele o projeto que faz com que as pessoas comuns compreendam e possam compartilhar o sonho da vida urbana ele tem mecanismos de simplificação tem mecanismos singelos tem mecanismos mais complexos mas ele ele dá a forma para esta para isso que se deseja e através desta forma que é possível construir consensos eu diria que o projeto espacializado o projeto do território evidenciado no espaço em volumes nas relações nos usos que ele concebe é que nos dá a condição de construir uma participação efetivamente verdadeira porque a participação social participação popular nas decisões sobre os rumos da cidade sobre abstrações muitas vezes pode ser apenas um cumprimento burocrático de exigências da legislação ou até dos compromissos políticos mas se esvanecem com muita facilidade dou como exemplo um dos instrumentos do estatuto da metrópole e que de certo modo é aplicado mal nas nossas cidades justamente pela falta de projeto compreensível pelas pessoas mas mesmo independente disso antes do estatuto da metrópole já as nossas cidades estavam sendo definidas não por ideias que se espacializam e que são compreendidas por todos mas por abstrações tipo índices de ocupação índices de aproveitamento taxas de ocupação etc o que fazia com que a forma da cidade o espaço público a definição do espaço público cuja materialização é a própria legitimação do estado para fazer legislação urbanística e impor para todos aquilo que concebeu essa materialização objetiva justamente se construir o melhor espaço para a fruição social para o convívio de todos para que a diversidade se 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 exerça com plenitude no entanto quando nós nos abstemos de projetos espacializados parece que eu estou dizendo uma insanidade mas muitas vezes nós vemos projetos que não tem espacialização nenhuma quando nós nos abstraímos disso em benefício disso que passou a ser uma regra no Brasil urbano a legislação através de índices nós estamos transferindo para o lote isto é para a propriedade privada a definição da forma urbana isto é nós estamos transferindo para a propriedade privada a definição do espaço público que é a razão da legislação e portanto o que legitima o estado nós temos por hipótese um terreno deste tamanho aqui aplicando os índices e as taxas de ocupação nós poderemos construir um edifício de 12 andares a legislação diz 12 andares mas se tivermos este terreno faremos um edifício três vezes maior duas vezes mais alto portanto neste elementar exemplo dá para perceber que a forma do espaço se configurou a partir não de um estudo sobre a melhor escala e sobre as melhores condições de vida daquele lugar mas em função do que o resultado imobiliário apresenta de outra parte discutimos os planos diretores discutimos as nossas leis urbanas e trazemos a população para debater sobre o melhor espaço então nós concluímos depois de árduos debates que naquele bairro naquela rua o que é bom por hipótese é uma construção com seis pavimentos então esses seis pavimentos eles estão de acordo com aquelas larguras dos logradouros com a preservação ambiental com as visadas que se tem com o número de com as infraestruturas implantadas etc então são seis todos são de acordo não eu queria oito o outro que é dois mas se chega ao número seis por hipótese no entanto a legislação prevê que se um dono de um terreno achar que ali pode construir oito andares ou doze andares ou quinze andares ele paga a prefeitura e a prefeitura regula isso uma diferença que compense por essa mudança de gabarito o que do meu ponto de vista faz com que a prefeitura seja sócia da própria especulação e considere o cidadão de fato um bobo porque discutiu a ambiência urbana que depois a prefeitura apropria para melhorar os seus orçamentos então falta desenho falta projeto nas nossas cidades que sejam orientadores da cidade da cidade como disse a deputada ouvida e não da cidade submissa ao projeto quero também me manifestar sobre uma condição que eu ouço muito que os municípios não têm sido capazes de dar suporte a uma legislação avançada progressista e que os municípios não correspondem e as cidades não vão bem eu ia ter uma ousadia minha na frente de um deputado federal dizer isso mas eu acho eu acho que você há de compartilhar comigo essa opinião eu acho um exagero atribuir uma responsabilidade a municípios de qualquer escala quando a legislação e quando até os programas públicos são de tal modo desvinculados da realidade local ou tem estruturas de outra natureza que não urbanísticas fazem com que a realidade seja imposta de um modo muito bruto desestruturador a expansão das cidades é um dos maiores problemas se não o maior problema de natureza urbanística a ser enfrentado pelo país a expansão das cidades concebida doutrinariamente lá nos anos 50 60 precisa ser contida todo o pano se nós quisermos cidades mais democráticas se nós quisermos universalizar os serviços públicos mas a expansão das cidades está sendo estimulada por políticas setoriais que não se falam pelo estímulo ao desenvolvimento da indústria automobilística de qualquer jeito pelo não investimento em transporte público de alta capacidade nas grandes cidades pela dissociação entre habitação lazer trabalho mobilidade pela implantação de conjuntos minha casa minha vida para além das fronteiras urbanas duas vezes e dizendo que o município tem que resistir aos investidores que usam a terra mais barata para impor a construção mais longe não dá nós não vamos a um bom caminho não vamos chegar a um bom resultado se persistirmos nesse tipo de decisão que é autoritária que é arbitrária que é discricionária e que aumenta o discricionarismo dos prefeitos os prefeitos são discricionários às vezes não são deputados podem ser discricionários são estimulados a ser discricionários porque nos falta o rumo do projeto da decisão plenamente compreendida por todos concluo dizendo que a região metropolitana passa pela mesma questão nós não vamos conseguir articular a gestão dos municípios se eles não tiverem acordados sobre um plano claramente reconhecível por todos se não houver um plano não de diretrizes como os nossos planos diretores são mas espacializados com volumes com espaços com decisões que sejam compreensíveis por todos então o nosso estatuto da metrópole para não seguir as dificuldades que o estatuto da cidade tem precisa reconhecer que ele é um instrumento poderoso desde que a sociedade metropolitana compreenda aprove claramente o que se tem como desejo o que se tem como sonho o que se tem como designo portanto o que se tem como projeto para a sua metrópole é isso obrigado muito obrigada vamos começar então o debate que terá uma duração de 30 minutos a partir de agora lembrando que a plateia pode encaminhar perguntas comentários para a mesa assim como quem está acompanhando este evento através da comunidade do e democracia no site da câmara dos deputados antes da gente iniciar o debate o deputado Edmilson Rodrigues vai ter que se ausentar dado o avançado da hora então ele vai fazer uma proposta e vai nos deixar e aí o debate vai a gente vai reduzir um pouco em virtude do avanço da hora e a gente tem novamente uma mesa redonda às 14 horas senão a gente vai só empurrar esse problema então inicialmente vou passar a palavra ao deputado Edmilson e depois eu já vi uma pessoa lá atrás que pediu a palavra nós temos as meninas que estão com os microfones as pessoas podem ir se aproximando e por favor eu nem sempre sei o nome me faça referência porque eu preciso ver as pessoas então só vou explicar que começou a nossa sessão ordinária com a votação de um projeto de reforma política eleitoral polêmico então não é que eu queira sair não eu sou obrigado para não pegar falta ter um desconto no salário mas também porque é obrigação de ofício aí então queria agradecer e só terminar inspirado no que Tandinha mais 50 vitorioso né e debate rico eu fiz a seguinte proposta olha com base na agenda legislativa do CAU e AB e na síntese deste seminário organizar seminários em todas as capitais metropolitanas envolvendo-nos arquitetos urbanistas governos de representação de governos estaduais especialmente as secretarias de desenvolvimento urbano municipais as secretarias de planejamento ou urbanismo né representação parlamentar como a nossa comissão aqui de desenvolvimento e nos estados e municípios equivalentes além da sociedade civil incluindo pode ser protagonista né para seminar eu até sou redundante aqui né seminar como construção coletiva e democrática políticas de planejamento e gestão metropolitanos conforme a lei conforme os estatutos da cidade e os estatutos da metrópole a gente podia chamar esse projeto de projeto do Zezéu né e eu acho que seria um debate legal para sair com propostas de transformação mesmo em lei mas acima de tudo de políticas de desenvolvimento metropolitano que seja essa consertação entre entes diferentes é baseado num princípio federativo importante que é o do interesse comum que esse é uma não é que o SUS e eu concluo com isso minha querida Lana o SUS é inspirador porque se o município de Guarulhos em São Paulo decidir mandar os seus doentes para a capital ele tem que pagar a capital se ele não quiser ter o hospital de urgência e emergência um exemplo um exemplo grosseiro porque tem que ser pactuado ele recebe do ministério não preciso ter o hospital porque eu não tenho neurocirurgião alguém vai atender e salvar a vida do meu cidadão ele é obrigado então veja só o interesse comum está determinado não é numa lei bonita que pode nos inspirar não é muitas vezes o município não tem interesse comum em tratar o lixo aqui você tem dez municípios ele é o mais conurbado a capital e diz que não quer e como é que fica então acho que o nosso estatuto da metrópole pode deixar de ser potoca pode deixar de ser letra morta pode virar letra viva eu acredito que esses seminários eles não serão apenas reflexões teóricas terão a função de tornar factível dar eficácia ao que está na lei e nos planos obrigado aí pela oportunidade pelo privilégio obrigado ao deputado Edmilson e espero que se efetive essa proposta que se apresente esse projeto para que realmente aproxime os municípios dos estados e da federação com a palavra o participante lá atrás eu peço dado adiantado da hora que as pessoas sejam objetivas nas suas questões para que realmente a gente oportunize mais pessoas da plateia poder estar fazendo suas questões eu serei breve meu nome é Jorge Fransconi eu trabalhei na política urbana durante muitos anos nesse primeiro semestre estive trabalhando já em Boatão para tentar fazer um plano de transportes com o estado do Rio Grande do Sul para aplicar o estatuto da metrópole e também tenho feito outros projetos eu queria pedir vou colocar em discussão o estatuto da metrópole não vou entrar na questão da legislação do estatuto da cidade dizer que foi feito a partir de metrópoles de heranças anteriores porque o Serfal tinha uma experiência de planejamento urbano com municípios de todos os níveis diversificado e isso nunca foi aproveitado o estatuto da metrópole deputado só para fazer uma observação ele é inaplicável por uma razão muito simples ele é inaplicável porque a união está totalmente ausente políticas de metrópoles vão exigir ações intergovernamentais até hoje não se sabe qual é a participação que o ministério das cidades quer ter ou não nesse problema mas a legislação largou para o estado a responsabilidade absoluta inclusive nós que estamos trabalhando há mais de 50 anos e nos conhecemos discordamos e nos respeitamos doutor Sérgio Magalhães parte de uma dificuldade técnica de definir o que é o plano integrado de origem metropolitana os estados vão ter que aplicar o seu dinheiro sem vantagem política nenhuma em tentar aglutinar e resolver problemas de municípios que não pediram a presença deles e não estão interessados na presença do estado então fundamentalmente a base do estatuto da metrópole quando a união foge da responsabilidade entrega para o estado para ele se articular e criar um modelo administrativo local e um plano metropolitano que não se sabe o que é é simplesmente dizer fiz a lei mas ela não vai servir para nada isso eu gostaria que fosse comentado outros temas como a participação comunitária e o plano eu vejo simplesmente eu acabo de participar no seminário de NTP em Santos que a palavra mais comentada foi o apagão urbanístico brasileiro nós hoje vivemos um apagão e a participação da comunidade quando ela só pensa no seu umbigo sem que o arquiteto urbanista urbanista que no conceito muito mais do Artigas do que do Lúcio o Lúcio segue aquele artigo aquele conceito que o Gref chamava de prima dona e achava que era o certo no conceito do Artigas de grandes equipes trabalhando se não houver uma participação forte do saber técnico e do poder público para articular e respeitar o interesse das comunidades nós estamos simplesmente fortalecendo o aparteio urbano que cresce nesse país por favor aqui o microfone gente aqui na frente por favor eu vou tentar fazer uma pergunta bem objetiva na UB do Paraná houve um seminário justamente para discutir a questão do estatuto da metrópole como se daria essa construção e uma das perguntas que mais ficou em dúvida é é uma agência metropolitana para fazer a regulamentação ou a necessidade da criação do quarto ente federativo sendo a região metropolitana como um quarto ente visto todo o levantamento que ele expôs depois de ausência de política pública um dos talvez maiores ensejos do estatuto da metrópole que foi a criação do fundo metropolitano que isso foi vetado que acabou inviabilizando praticamente a implementação dessas políticas e execução e divisão e rateios das responsabilidades bem objetivo bom dia a todos meu nome é Walter Caldana da Universidade de Marquinhos de São Paulo três pequenas observações a primeira com relação à intervenção do deputado quando ele falou em BIM ele falou no Revit lembrar que o Revit é preciosismo isso mas é a marca comercial de um programa ele não é exatamente uma uma solução genérica mas na questão do estatuto da metrópole eu gostaria de lembrar duas questões a primeira é que exatos 30 anos atrás o governo do estado de São Paulo o governo de Montoro tentou criar o que se chamava regiões de governo e essas regiões de governo eram geridas por colegiados falar isso hoje parece avançado imagina 30 anos atrás mas foi uma uma experiência bastante interessante e eram três os colegiados o que se chamava de colegiado da administração municipal colegiado das agências de governo e o colegiado da comunidade enfim porque que estou lembrando dessa experiência e como disse o Francis Cone também tem a experiência do CERFAL ou seja nós temos uma série de experiências acumuladas que insistentemente não são levadas em consideração e nós criamos toda vez novos instrumentos ou novas legislações do zero como se não tivéssemos história como se não tivéssemos passado e isso é muito sério e acho que é uma das doenças graves que nós temos na discussão das políticas públicas brasileiras em especial no urbanismo que gera efetivamente esse nosso apagão urbanístico e a outra coisa que eu gostaria de colocar e ouvir os nossos palestrantes é o fato de que todas essas iniciativas do estatuto da cidade ao estatuto da metrópole passando por minha casa minha vida plano municipal de resíduos sólidos e todos os outros esbarram numa questão que é o pacto federativo ou seja nós temos a partir de 88 uma confusão instalada de a partir do pacto federativo há um desequilíbrio entre obrigações e receitas há um desequilíbrio entre autonomia governamental a questão discricionária que o Sérgio colocou autonomia de entes federados e exclusividade de ação por outro lado o que também dificulta profundamente a constituição de políticas públicas verticais ou transversais então me parece que mais uma vez discutir mais instrumentos outros instrumentos infraconstitucionais sem discutir essa questão no âmbito constitucional pode provocar apenas uma redundância ou o que se chama efeito roda solta bom gente para encerrar pelo menos esse primeiro bloco com cinco questões eu vou passar para o Jefferson vou fazer uma pergunta que chegou para a gente via online e vou passar a palavra inicialmente apenas para o Nelson no segundo bloco porque a gente só um minutinho porque senão o Nelson nem tem como responder e gostaria que se houver alguma complementação que como nós não temos os nossos deputados que seja feita mas inicialmente eu gostaria que a resposta fosse feita apenas pelo nosso palestrante que é uma pessoa que tem convivido com essa discussão em todas as esferas há muitos anos Jefferson bom muito foi colocado aqui eu acho que eu vou não vou nem entrar muito na discussão das cidades como é que elas se reproduzem de uma forma hoje completamente ou com tendências a uma privatização privatização generalizada é a privatização do espaço público inclusive da gestão que tem a ver com com a venda do negócio antes de eleição financiamento privado de campanha eleitoral por aí vai mas eu vou ser mais objetivo para o Nelson o Nelson você falou do sistema nacional de desenvolvimento urbano tem participado desse debate nós somos colegas lá no conselho das cidades e eu queria que você abordasse um pouco mais essa questão ok ficar em pé então eu gostaria que você abordasse um pouco mais a questão do sistema nacional de desenvolvimento urbano que é essa proposta que a gente vem discutindo com a cidade de cidades porque na verdade o estatuto da metrópole atropelou o processo que a gente vinha de discussão e o próprio estatuto da metrópole ele fala no sistema nacional de desenvolvimento urbano e a gente está aí numa grande discussão obviamente afinal de contas foi criado automaticamente agora tem que regulamentar ou não foi mas de qualquer forma eu queria que você abordasse pouco a questão do sistema nacional porque ele tem uma amplitude maior do que o estatuto da metrópole bem mais ampla e é um debate que a maioria das pessoas ainda não acompanha porque ainda não saiu do âmbito do do conselho das cidades mas que a gente tem que ampliar esse debate bom eu vou colocar a questão que chegou para a gente através do portal é democracia foi feito por uma ouvinte que chama-se Fernanda Ferreira das Graças ela é de Brasília e Distrito Federal e ela faz a seguinte questão observa a participação de poucos urbanistas atuando no serviço público e mesmo os que estão trabalhando em projetos urbanos nos municípios e no Distrito Federal ficam amarrados ao tempo do mandato é inviável concluir qualquer projeto urbano em dois ou quatro anos quais as expectativas para efetivar o projeto urbano dentro da perspectiva do estatuto da metrópole com a palavra o nosso palestrante Nelson Saulo Obrigado pela oportunidade de estar respondendo essas questões bom vou tentar ser bem objetivo com relação a essa questão sobre a criação pelo estatuto da metrópole de um quarto ente federativo acho que isso nem é possível porque qualquer possibilidade de criar qualquer outro pacto federativo tem que ser feito através da constituição e tem até uma emenda constitucional trazendo uma perspectiva de atribuir com base na crítica que o colega fez ali sobre o papel da União de delinear melhor na própria constituição quais seriam as competências que a União pode tratar sobre assuntos metropolitanos uma vez que pela constituição parece dar a entender que só os estados teriam como tratar dessa matéria pelo fato de que se constituiu lá no artigo 25 que cabe aos estados criar organizar as regiões metropolitanas de regiões que necessariamente não significa que ela só ela o estado tenha competência para tratar de assuntos metropolitanos uma vez que assuntos metropolitanos podem ser assuntos relacionados a vários temas que são de competência até da União como é o caso da União ter competência privativa para definir diretrizes gerais sobre desenvolvimento urbano sobre habitação sobre saneamento sobre vários temas que afetam claramente as nossas metrópoles então eu acho que essa concepção e talvez essa visão que foi se fortalecendo que só os estados podem tratar de assuntos metropolitanos infelizmente gerou também no caso da própria elaboração do estatuto da cidade uma visão equivocada tímida e até a meu ver medrosa de não ter tratado os assuntos metropolitanos da forma adequada porque o estatuto da cidade é o que definia essas diretrizes gerais que são as normas gerais de direito urbanístico e perfeitamente quando a gente está falando de direito urbanístico não tem como não falar sobre assuntos metropolitanos essa é a minha visão esse é o meu entendimento já há muito tempo então concretamente não tem como pensar em quarto ente federativo com o estatuto metrópole e qualquer outra lei que venha tratar desse assunto não pode criar outro ente federativo só seria mesmo através da mudança da constituição eu entendo essa questão que foi colocada sobre que o pacto federativo tem um desequilíbrio mas também entender que isso foi uma aposta que foi feita naquele momento da constituição de os municípios deveriam ser mais fortalecidos para poder desenvolver as políticas que impactam claramente a vida das pessoas que vivem na sua maioria na cidade então foi uma aposta que foi constituída politicamente foi um movimento grande pela questão da municipalização das políticas e eu concordo em parte que de fato até pela realidade dos nossos municípios e aí entra a questão do sistema nacional de desenvolvimento urbano que você pode estabelecer um maior equilíbrio na perspectiva das políticas que tem que ser desenvolvidas pelos municípios e um sistema nacional de desenvolvimento urbano poderia estar trabalhando dessa forma com a questão do financiamento dos investimentos para evitar esse desequilíbrio de como aqui o prefeito colocou Porto Alegre depende do orçamento de um bilhão e meio e Belém 300 milhões sendo duas cidades com o mesmo porte de pessoas com problemas diferentes mas como fica essa questão dentro de um sistema nacional de desenvolvimento urbano para investimentos para esses municípios eu concordo que essa é uma questão chave para um sistema nacional de desenvolvimento urbano agora por outro lado também não pegando nada de instrumentos inovadores não pegando o imposto sobre a propriedade porque muitos municípios não aplicam o imposto sobre a propriedade eu não estou falando nem o progressivo estou falando o imposto sobre a propriedade muitos municípios não aplicam esse imposto então tem um problema que da questão da nossa assim legado fundiário que também precisa ser considerado nessa questão os municípios podem aplicar por exemplo o imposto sobre a propriedade rural já está delineado isso e por que o imposto sobre a propriedade rural é tão vamos dizer assim pífio o valor que se cobra para não dizer outra coisa isso não seria a forma de ter receitas um imposto tradicional não estamos falando nada de inovações nada de otorgoneros nada é um imposto básico que tem qualquer país qualquer perspectiva de fazer uma relação de trazer benefícios coletivos através de uma arrecadação básica então acho que tem uma tarefa uma listão de casa muito básica que se a gente conseguir fazer com um sistema nacional de evento urbano aqui todos os municípios tem esse cadastro que ajuda a facilitar não só a cobrança mas o planejamento a gente acho que vai podendo modificar um pouco essa nossa realidade que nós vivenciamos hoje e o último ponto que eu queria comentar com a intervenção do Sérgio que eu concordo com a avaliação que ele colocou é que na verdade nós precisamos também levar em consideração nessa discussão toda a lei do parcelamento do solo porque a lei do parcelamento do solo trouxe essa visão de que vamos planejar a cidade a partir do parcelamento e a partir do lote e não a partir da cidade então se não se estabelece claramente as necessidades de uma cidade pensando no seu território como condicionantes para qualquer tipo de parcelamento e empreendimento na cidade essa dimensão vai continuar existindo então o que favorece o que predomina no planejamento é se o profetário tem uma vontade de usar sua propriedade para o interesse econômico e desconsidera se aquele empreendimento vai ter algum impacto relacionado ao restante da cidade e a lei do parcelamento do solo ela traz assim coisas fundamentais ela permite a doação de parte da propriedade de vara para fins públicos equipamentos serviços são coisas até avançadíssimas hoje pensar nesse congresso aprovar uma lei dessa jamais ia passar isso falando da lei de 79 mas ela trouxe uma concepção de planejamento que nós precisamos pensar como enfrentar principalmente com relação a questão das áreas de expansão urbana o estatuto da cidade abriu brechas agora para tentar reverter um pouco essa visão vamos pensar primeiro o que nós queremos para essas novas áreas se um dia elas forem constituídas mesmo quais são os condicionantes para aqueles que vão utilizar essas áreas na perspectiva dos interesses da cidade não do parcelador não do empreendedor isso está aberto já hoje com relação ao que está previsto no estatuto da cidade e eu acho que isso tem que ter uma perspectiva de ser mais efetivamente ser apropriada e ser implementada pelos municípios essa é um pouco o que eu vejo essa questão da forma de reverter o papel na perspectiva de um planejamento mais voltado à perspectiva do interesse público do que do interesse econômico eu acredito que tenha aqui atendido as questões ok Nelson bom gente a gente já está com o horário bem avançado mas a gente pode abrir mais uma pequena rodada de questões se há questões fundamentais para que a gente possa finalizar e não se atrasar muito para a próxima mesa porque senão a gente vai acumular realmente esses atrasos mais alguém quer se pronunciar por favor eu peço que realmente sejam rápidos tá boa tarde a todos meu nome é Áurea Mazetti eu sou coordenadora do GT do estatuto da metrópole lá de São Paulo do CAO São Paulo bom o estatuto da metrópole tem todo um histórico desde que entrou para discussão e isso demandou mais de 10 anos então eu acho que houve colaboração e foi muito aberto aqui dentro do próprio congresso nacional eu só quero me manifestar aqui concordando com com Sauler e também com o nobre deputado arquiteto Edmilson é imprescindível esse cadastro multifinalitário ele é a informação que se precisa para poder se traçar um planejamento um plano de desenvolvimento urbano integrado que aí é onde a gente conseguiria detectar realmente as necessidades o que cada município tem a necessidade e eu acho que é por aí sem a informação fica quase que impossível se fazer esse planejamento esse plano de desenvolvimento urbano integrado era só isso mais alguém? não? Nelson você quer comentar essa questão? é só rápido que eu só para finalizar então a questão do também que eu acho que é importante quando nós estamos falando justamente desse sistema nacional de desenvolvimento urbano que é uma proposta que foi construída no Conselho das Cidades fruto também de várias conferências das cidades e que tem uma proposta base para ser discutida pelo governo para que se estabeleça aí um tratamento da criação do sistema de fato no Estado da Metrópole foi criado insonalizado um sistema só que o sistema não está devidamente constituído com relação aos seus elementos e seus componentes o Estado da Metrópole fala nesse sistema nacional de desenvolvimento urbano mas não fala que sistema é esse fala apenas de uma responsabilidade da União para a questão do cadastro de informações vetou o instrumento que seria do financiamento para o desenvolvimento urbano que era o fundo foi vetado e eu também tenho que ficar claro que o Estado da Metrópole não foi uma iniciativa do governo ele é um projeto de lei de um deputado o deputado Walter Feldman já antigo aqui na casa e que foi tramitando ele foi aprovado e de fato não houve uma interação entre o que estava sendo discutido na perspectiva de uma política nacional de desenvolvimento urbano nos últimos anos principalmente no conselho da cidade nessas conferências que mobilizou vários setores governos estaduais municípios para pensar uma proposta do sistema nacional de desenvolvimento urbano e hoje realmente nós estamos aí num dilema no meu entender eu entendo que considerando que o estatuto da metrópole instituiu o sistema nacional de desenvolvimento urbano pelo menos está lá na lei que esse sistema existe está lá escrito que poderia já o governo fazer uma regulamentação e o governo tem que fazer uma regulamentação do estatuto da metrópole está previsto lá na lei e poderia já colocar elementos essenciais do sistema nacional de desenvolvimento urbano uma vez que já há uma base legal de sustentabilidade para poder avançar em alguns elementos desse sistema no sentido de definir melhor quais são as formas de estabelecimento de relações entre a União Estados e Municípios os temas prioritários que podem ser trabalhados nesse tema nacional de desenvolvimento urbano a própria revisão e fortalecimento desses conselhos como o próprio conselho das cidades que poderia começar a trabalhar esse tema dos assuntos metropolitanos de uma forma mais densa e apropriada hoje não é uma matéria clara de atribuição do conselho das cidades por exemplo tratar das questões metropolitanas então poderia esse sistema seja uma parte dele essencial na perspectiva da regulamentação do Estado do Metrópolo para a gente não ter que ficar mais 10 anos aqui no Congresso pelo menos acho que todo mundo aqui já cansou de ficar aqui discutindo projeto de lei sobre questões urbanas para ter um sistema nacional de desenvolvimento urbano daqui a 10 anos eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento já que tem regulamentação do Metrópolo já foi instituído o sistema o conselho está lá na medida provisória de 2.220 de 2001 então está tudo já legalmente a institucionalizar falta uma regulamentação e eu acho que poderia sair um movimento das entidades nesse sentido com a presidente Dilma de como o Ministério das Cidades é o responsável pela regulamentação da gente ter esse posicionamento frente ao Ministério de aproveitar e já colocar o máximo possível dos elementos desse sistema na regulamentação do Estado do Metrópolo eu acho que esse seria o melhor caminho nesse momento para a gente não ficar perdendo muito tempo com uma nova tramitação aqui de um novo projeto de lei para criar o Sistema Nacional do Desenvolvimento Urbano pelo menos essa é a minha opinião eu agradeço a oportunidade e continuo a gente continua aí na forma urbana com o centro das cidades trabalhando junto com os colegas e vamos seguir em frente e também acho que seria importante também a gente estar bem atento a um processo que é internacional mas eu acho que é muito importante que é esse processo do Habitat 3 que vai constituir uma nova agenda urbana mundial e nós aqui no Brasil por mal queira ou não a gente tem uma referência na perspectiva de ter construído um novo paradigma para questões urbanas que é o direito à cidade tem os teórios David Harvey Lefebvre tudo bem mas quem concretamente aqui constituiu enquanto uma insonalização enquanto uma perspectiva de políticas públicas ligadas ao direito à cidade foi o Brasil não tem nenhum outro país que tenha essa experiência e eu acho que é muito importante nós levarmos essa nossa experiência essa nossa referência para que dentro da agenda global urbana seja colocado como um paradigma para o desenvolvimento de cidades justas democráticas mas humanas o direito à cidade e eu acho que essa é uma responsável da nossa aqui da sociedade brasileira e principalmente nós aqui que somos atores aqui que trabalhamos com essas questões urbanas do Brasil e que vamos estar de um modo ou outro participando desse processo do Habitat 3 então fica aqui essa proposição também obrigado Sérgio Sérgio você quer fazer sua só agradecer a todos e desejar um bom almoço bom só para finalizar gente dentro dessa questão que foi feita pelo portal tem uma luta que a gente tem travado até agora um pouco em Glória que a questão do arquiteto principalmente o arquiteto urbanista esse arquiteto que pensa e projeta a cidade que desenha a cidade porque os planos não são concretos para o cidadão existe a questão do arquiteto como carreira de estado e isso é fundamental porque ele tem que perpassar por vários governos ele não pode se restringir então essa é uma luta fundamental que nós temos travado mas que a gente precisa que os colegas travem junto com a gente para que quem sabe a gente levou 50 anos para instituir o conselho quem sabe nessa perspectiva em alguns anos a gente consiga fazer isso e que esses arquitetos que vão empreender essa carreira de estado também saibam sentar e negociar com os governos porque existe uma expectativa do governo sempre e a gente tem que negociar essas expectativas para que a gente possa realmente fazer planos que atendam a cidade tecnicamente e que atendam essa perspectiva dos governos que vão se sucedendo está certo? então eu acho que nessa perspectiva a gente tem que continuar essa luta grande de instituir esse profissional dentro dos estados dentro dos municípios nessa carreira que vai ultrapassar o limite de um governo ou de outro mas na perspectiva dos planos que a gente tem que assumir e trabalhar na cidade para tornar as cidades realmente democráticas e uma construção social da comunidade eu agradeço a todos a paciência e nós temos um lanche e gostaria de pedir a todos que realmente retornem às 14 para que a gente possa estar fazendo o segundo painel muito obrigada e aí Obrigado.